Alô! Hoje o dia de rock'n'roll, hein? Tô aqui com o Guto Goff, Batera, compositor do Barão Vermelho. Meu querido, enfim, conseguimos. Conseguimos, nossa vez. Olha, daqui a pouco falta o Fernandão, já veio o Maurício, já veio o Soikato. Eu já vim com o Fernandão uma vez, né? Você já veio lá atrás, aquele papo no sofá, né? Papo maravilhoso, foi muito legal. Barão decolando novamente, né? Pô, Barão aí pela terceira vez, né? A terceira formação e eu tive a sorte de participar de todas, né? Sou fundador junto com o Maurício Barros e tô na primeira formação, né? Para as pessoas que não sabem um pouco dessa sequência da história, sou eu e Maurício. Éramos amigos de escola, fomos ver o show do Queen no Morumbi em 1981. Aí voltamos de ônibus, já decididos a formar uma banda. Aí convidamos o Dé, foi o primeiro músico a entrar pra nossa ideia junto e somar. Depois o Frejá e, por último, o Cazuza, né? A turma da primeira formação. E depois, com a saída do Cazuza, o Maurício também sai da banda. Aí ficamos eu, Frejá e Dé uma época, com o Frejá cantando também, né? Teve o Declare Guerra com o Maurício, rock em geral com o Maurício. Mas depois ele saiu. Aí carnaval já é eu, Frejá e Dé. Aí depois o Dé sai, depois do Barão ao vivo, né? Aí ficamos eu e Frejá. A gente falou, pô, a gente vai fazer uma dupla sertaneja, é isso, né? Podia ter mudado, né? Dava certo ali naquele momento que o Brasil já tava começando a curtir o sertanejo, né? Mas aí falaram, não, nós somos banda de rock, Então vamos efetivar o Fernando Magalhães, o Peninha E chamamos o Dade pro lugar do Dé, né? Aí ficamos durante um bom tempo, assim, com essa formação, dois anos E depois entra o Rodrigo Santos, que aí sim, essa formação ficou durante 25 anos na estrada, assim, tocando Era 25 anos Isso E aí, aí com a... Uma baita formação, aliás, diga esses passagens Muito boa, né? O Dé fala que a época dele é a melhor, o outro fala que a época dele é a melhor É impressionante isso, umas pessoas se amam Guto, me conta, cara, como que a música, assim, chega até ti Primeiro momento, lá atrás, qual é a tua primeira lembrança? Ah, o... Assim, de gostar de música? Da música Ou de começar a querer fazer música, assim Não, a tua primeira lembrança... Ah, em casa, assim, eu tinha uma tia que tocava violão E ela levava eu e minha irmã, a gente de crianças, pro Festival da Canção, no Maracanazinho Que tinha... Teve o Tony Tornado um ano, na BR3, né? Luciana também, que era uma música também... Teletema também, foi música de festival E eu consegui curtir isso no Maracanazinho, bem pequeno mesmo, acho que com 6 anos, 5, né? E, por exemplo, fui também ao show do Jackson 5, no Maracanazinho também Você foi naquele show? Fui assistir com o Michael Jackson criança, né? E minha mãe que levou aquelas coisas, então... É... Comecei a curtir música daí E os primeiros discos, assim, eu acho que o... Os Secos e Molhados devem estar nessa história, com certeza É... Os Saltimbancos também, eu me lembro que foi um disco que eu curti demais, assim Que era de história... Era pra criança, né? Com música de Chico Buarque, do coisa... Aí depois, o meu gosto mesmo, né? Você tá comentando hoje, todo mundo fala que eu ouvia Chico Buarque Mas eu vou ter que falar também Aquele disco Construção, né? É um disco que fez paz na minha vida, assim Eu acho que eu gastei umas 4 agulhas de Vitrola, assim Só ouvindo ele, ouvindo Era uma coisa que eu adorava, assim, muito E o Martinho da Vila, que foi o primeiro LP que eu comprei com o meu dinheiro, né? Ganhei uma graninha lá, vou comprar um disco Fui lá e comprei Martinho da Vila Tinha um samba que eu adorava O Maravilha de Cenário, Aquarela do Brasil, né? Não sei como é o meu nome direito, né? Então o Rocking Hill chegou um pouquinho depois Chegou depois Aí o Rock and Roll, na época de escola Já no colégio com o Maurício Nós tínhamos um Grêmio Que a gente ficava juntos E o Maurício, talvez, seja o cara que me levou A começar a enxergar a coisa do rock, né? Porque até antes do rock Eu queria ter um grupo de chorinho Eu já tava pensando em ser músico Mas tava pensando em fazer uma coisa mais brasileira Com o Maurício na escola Eu comecei a ouvir falar muito de rock O pai do Maurício foi produtor de grandes shows no Brasil Em 1975, o Rick Wakeman, Viaja ao Centro da Terra, né? Que era um disco duplo lindo, com orquestra, né? E o pai do Maurício trouxe esse espetáculo pro Brasil Pelo Globo E eu assisti na época Então a gente tinha assuntos em comum Pra conversar sobre isso E a partir daí A gente pegava Tinha um dinheiro Que era uma contribuição Que todo mundo dava no Grêmio A gente começou a comprar discos de rock, né? Compramos Bad Company Compramos um disco do Led Zeppelin Lá pro Grêmio da escola Pra ficar ouvindo de tarde lá com a turma E aí eu comecei a curtir essa coisa Dialógia de disco, né? E disco importado, né? Que tinha um sabor assim Você abria aquele álbum duplo Tinha um cheirinho, né? Com aquela capa dura legal, né? Aquele vinil lindo, né? Um pouco mais transado do que saia aqui na indústria brasileira Mas aí começou essa coisa, né? E essa febre de ter grupo Qual foi o primeiro disco que pirou a tua cabeça? De rock internacional? Cara, boa pergunta, hein? Eu era muito fã do Queen, né? Eu peguei assim O Queen United at the Opera Foi um disco que realmente faz parte da minha vida Eu ouvi muito O Genesis O Seconds Outes ao vivo Mas o The Lamb Lies Down Brother Também é um disco que eu adorava Tinha um disco do Yes também Que eu curti É Fragile Como é que eu... Cara, você gostava de progressivo mesmo Gostava de progressivo Emerson, Lake & Palmer Gostava de Triunvirar Cara, gostava de tanta banda assim Louca, né? E o punk vai chegar depois assim Na minha vida, né? Que foi uma coisa que eu curti também Eu achei muito interessante O Sex Pistols Quando entrou Detonando tudo que a gente achava que era bom, né? Falaram Isso tudo é uma porcaria Vocês estão... O Ezequiel que falava Estão gostando de penteadeira de bicha, né? Tinha muito perfume Muito escova Muito secador O progressivo é cheio... É, o progressivo é penduricário Árvore de Natal, né? Exatamente Mas bacana também pra caramba, né? Porque os músicos vêm, eu acho que De uma escola erudita, né? Então a música é uma música sofisticada, né? Que lida com mais notas O cara tem que ter uma performance Tem que estar ali nos cascos pra tocar, né? Você chegou a rejeitar o progressivo? Você começou a gostar do punk ou não? Não, mas eu entendi a urgência do punk Como é que aquilo Dentro do comportamento da sociedade do mundo, né? Veio pra... Como o Nirvana depois fez isso de novo, né? Com a música, né? Chegou na mesma pegada dos Sex Pistols, né? E o... Isso eu acho interessante Porque o Barão Tem uma escola de música Que é um pouco diferente Da turma toda do rock brasileiro, né? Porque a turma do rock brasileiro Pegou muito dos Sex Pistols The Clash, The Damned Essas bandas pra frente E o Barão tinha uma ligação com a música negra A coisa do blues, do rock and roll, né? E eu acho que isso deu uma... Deu uma... Uma diferenciação da nossa forma de tocar também Das outras bandas brasileiras, né? A batera chegou na tua vida como? A bateria... Acho que... Que por... Como é que eu diria? Falta de tranquilidade, assim Comecei a batucar muito Em casa, na mesa Aí minha mãe me deu um atabaque de presente uma vez Aí eu ficava com aquilo ali, pá E na época da escola Com a necessidade de já Que ele fazia uma banda de rock, né? Quem vai tocar bateria? Eu falei Eu vou tocar bateria Aí comecei a me envolver, né? Aí depois a gente foi pra escola de música Pra pegar uma orientação Assim, mesmo que inicial, né? Porque a gente também não ficou muito tempo Estudando música A gente ficou uns dois anos Dois anos e pouco Até a banda começar, né? Mas a gente era da mesma escola, né? O Frejá tinha aula na ProArte O Dé tinha aula na ProArte Eu e Maurício tínhamos aula na ProArte Só que em dias diferentes E horários diferentes, né? Então a gente não se encontrava na escola Mas por acaso Todos eram da mesma escola de música Era muita gente que passou pela ProArte, né? De todos os segmentos, assim É, porque era uma escola De professores muito bons, né? Com formação acadêmica muito boas Mas os músicos também que atuavam Na cena, na noite E tocavam mesmo no mercado de música Davam aula lá Então não era uma coisa só muito teórica Ou de um professor que é muito bom Mas não tem a vivência da coisa De estar no palco ali, de viajar, né? Então os professores também tinham essa pegada, né? Quem te marcou, assim, dos professores? Ah, o meu professor de bateria, né? O Joca Moraes Que me dava aula pra mim lá Deu aula pro Cadu Que foi do Kid Abelha Deu aula pro Celso Alvim, né? Que era do Monobloco Deu aula pro André Tandeta Deu aula, assim O Joca é o professor pé-quente Ele fala Pô, meus alunos, todo mundo Ah! E ele fica muito orgulhoso, né? Fica feliz Porque o professor na música Ele tem uma coisa muito especial, né? Que é a doação De tudo que ele já passou ali Que ele entendeu Ele dá pro aluno ali mastigado Pro cara enxergar aquela janela, né? Então uma coisa, assim, que eu acho Sagrada, assim A coisa do professor, né? Que se doa pra alguém, né? Dá aquela hora dele ali Pra ensinar as coisas Que ele já aprendeu, né? Isso é de uma importância absurda E ajuda muito Porque eu também sou meio autodidata também Mas todas as épocas da minha vida Que eu tive professor Eu consegui melhorar E achar caminhos novos, assim, né? Porque ele é um avaliador Ele fica te olhando ali Corrige uma coisa que você tá fazendo Que não tá te ajudando em nada, né? Então uma coisa bacana, assim Você também é letrista? Você acha que Essa tua relação com o samba Com o MPB Com o Chico Buarque Com tudo isso lá atrás Acabou interferindo nesse Músico que tá também Escutando o que tá sendo dito Você sabe que é meio raro, né? Baterista normalmente tá afim de É, né? Bairro, não sei o que Tá dizendo o que? Você não tá percebendo Que a letra fala Bairro Tem isso muito, né? Do batera A galera às vezes não tá ligada No que tá sendo dito E você quando vê se tocar Você vê claramente Você tá ali Você sabe o que tá sendo dito Porque isso muda a forma De você tocar um arranjo, né? Eu tenho essa consciência Pra pontuar o que tá sendo dito E sempre deixar aquilo Compreensível Sem atrapalhar E valorizar na hora Que tem que ter uma puxada Pra aquilo ser dito, né? O meu jeito de tocar a bateria É muito em cima disso mesmo Dessa pontuação Eu vou botar uma vírgula aqui Vou botar uma exclamação aqui Vou botar aqui Eu vou descer Fazer uma dinâmica Bem radical Eu tenho essa coisa do texto Porque o Barão aprendeu isso, né? Com Cazuza e com Ezequiel O texto era tão maravilhoso As letras do Cazuza Nos três primeiros discos, né? As trinta primeiras letras do Barão São uma coisa assim De você falar Meu Deus do céu Que coisa maravilhosa E a gente aprendeu A valorizar isso Antes da gente entrar pro Barão A gente não tinha A gente era esse tipo de músico Eu queria tocar minha bateria Não interessava muito O que o cara tava falando Mas na hora que entra a poesia do Cazuza ali Tão clara e forte E original A partir dali a gente viu Que a nossa música Era uma moldura Pra aquilo ser compreendido, né? Seria a melhor forma De lidar com aquilo E ajudar aquilo A ser entendido pelas pessoas, né? Essa coisa da música preta Assim, do blues Quem traz isso pra dentro do time? Não, Cazuza, cara Ele trouxe a temática Da dor de cotovelo Que era da Angela Maria Dolores Duran Lupicini Rodrigues, né? Maísa Angela Rohol também E Luiz Melodia Que são já seguidores disso Ele trouxe pra dentro do Barão Pra misturar com rock e com blues, né? Que era uma coisa muito boa E é o... Deu certo essa coisa do Frejá com Cazuza, né? Que é 50% música 50% poesia Na medida exata, assim Pra encaixar e fazer uma coisa genial, né? Como é que os parceiros Às vezes se encaixam tão perfeitamente Equilibradamente, né? Um música e um letra Assim, na mesma proporção, né? Grandes encontros É, fantástico, né? Tipo a Jagger e Richard, né? O Paul McCartney com o John Lennon, né? São parcerias muito fortes, né? E a gente já aprendeu a admirar isso ali também Fazendo músicas também, né? Eu acho que eu devo ter 5 ou 6 músicas Em parceria com o Cazuza O Maurício deve ter um pouquinho mais Mas eu começo a compor mesmo Depois que o Cazuza sai do Barão, né? Uma necessidade... Eu imagino o desafio, né? Não, de ter um letrice, né? Porque no Barão ninguém fazia letra, né? O Frejá faz muito pouco O Maurício também, na época, fazia menos ainda O Dé também não Então eu falei, pô, vou tentar Entrar nessa necessidade nossa E tentar fazer alguma coisa Então as primeiras letras que eu faço Primeiro com Ezequiel, né? Que é o Torre de Babel E o Declare Guerra Torre de Babel é que pira ação Eu tô na terra ou no céu? Ninguém se entende nessa Torre de Babel Assim, não é uma estreia tão ruim, né? Pra uma banda de rock, né? Mas o Ezequiel sempre calçando ali, né? Me ajudando a pegar um tônus ali Entender o que é uma letra de rock, né? Porque eu acho que o rock tem uma linguagem direta, né? Quando você atrapalha esse fluxo Você começa a ficar muito prolixo Ou muito metafórico Acho que a coisa vai se diluindo assim Vai se perdendo, né? Então eu sou meio implicante com essa coisa de letra Eu falo, ó Prolixo, eu separo a palavra Desculpa Separo a palavra É pro lixo Pessoa prolixo Separa Pro lixo Metáfora Metáfora Se quiser bater um pênalti pra fora Metáfora Mas não Tem coisas geniais que tem metáforas Eu vou ser trucidado por causa dessa declaração Mas ela é mais porque ela é engraçada, entendeu? Então não precisa ir me linchar Por essa observação Porque eu acho que o rock tem que ter uma linguagem direta, né? Eu falo muito isso no Barão atual, né? Pessoal Não dá pra ter letra conformista Entendeu? Eu tenho uma música com o Maurício Como é que chama mesmo? No nosso mundo Que foi gravada num disco daqueles da MTV com o Barão ao vivo Que era a única música inédita Mas a música, eu falo Maurício, essa música é Conformista Ah, o cara fala Ah, se eu voltasse ao passado eu mudaria não sei o que Bom, isso não existe, né? Se eu pudesse voltar no tempo Mas você não pode, né? Então uma coisa assim que eu tento me policiar Pra não ficar nessa, não cair nesse conformismo Que eu acho que a arte não gosta Eu acho que é a acomodação Você ser conformista na arte A arte é pra ser irregular É pra ter uma quina torta Ter uma coisa estranha Ter uma mão com cabelo, entendeu? Tem que ter uma coisa sempre diferente Pra ela ser considerada arte, né? Porque o artista é um esquizofrênico total, né? Ele não pode produzir uma caixinha de bombom Da Copenhagen com lacinho Olha que meu trabalho, olha que coisa linda Aquela coisa toda quadrada É, e ficar vivendo daquilo anos, entendeu? É melhor você inventar alguma coisa Uma Coca-Cola, uma cerveja Inventa alguma coisa pra viver Pra repetir, né? Concordo Produzir em sério, né? Eu me cobro muito isso, né? Porque essa chama do artista Ela é individual Ela não é da banda Cada integrante da banda tem a sua, né? E você tem que alimentar isso, né? E você também não pode se acomodar Achar que aquilo ali Pra você é satisfatório, né? Então eu consegui Com o advento do Frejá Sempre começar a travar o Barão Quando ele queria começar a carreira solo dele O Barão tinha que parar, né? Eu comecei a também buscar outros caminhos, né? Então a primeira atividade que eu tive Fora do Barão com música Foi a Maracatu Brasil Foi uma escola de bateria e percussão em Laranjeiras Que tinha uma loja Que vendia instrumentos de fabricação Pra músicas da cultura popular Então instrumentos feitos por artesãos De N regiões do Brasil E eu viajando com o Barão Ainda no Puro Extra Comecei a ir atrás desses caras Porque eu já tava com a cabeça Afim de fazer essa exposição Do Brasil mesmo Da cultura popular, né? Eu já tinha entendido aquilo E tem muito artesão incrível, né? Muito artesão incrível Muito som de floresta incrível Muita música incrível, né? Essas músicas de cortejo, né? O carimbó, o maracatu, o samba O congo no Espírito Santo E tem N ritmos bacanas, né? O Igexá na Bahia, né? São ritmos de cortejo Mas que tem uma cultura rica ali por trás E eu comecei a curtir muito isso Em 98, que foi quando eu me desbundei com isso Aí em 2000 eu abri a Maracatu Brasil Que ficou até 2021 E teve que fechar por causa da pandemia Ficou impraticável manter uma casa De 700 metros quadrados em Laranjeiras Numa época que não se podia mais reunir pessoas Pra tocar e aprenderem coisas, né? Então foi uma época muito complicada Como vários negócios fecharam Foi aquele momento horroroso E... é Mas isso aí, passou, né? Eu vou voltar, porque senão daqui a pouco Acabou tudo Já foi parar, já tá em 2021 Não, mas eu volto também Esse primeiro álbum do Barão O Cazuza entra Essa história vocês já contaram muitas vezes, né? Como que foi Esse processo coletivo desse início? Letra Apresentar as letras Vocês recebendo aquelas letras E, cara, o que a gente faz com isso? Como que a gente vai... Como que foi esse processo? Então, quando o Cazuza chegou A gente já tava tocando juntos Os quatro Então a gente já tinha um som ali pra apresentar E tinha uma música que tinha uma letra Que chamava Billy the Kid Que o Cazuza pegou Era uma letra infantilóide mesmo Minha E falou Poxa, eu posso mexer na letra? Falei, pô, claro Não sei o que E virou Billy Negão, né? Aí ele já trouxe pra coisa da noitada, né? Eu conheci um cara no balado Leblon Foi se apresentando Sou Billy Negão Que era um cara que botava um conhaque pendurado na conta do amigo E saia fora Aquelas coisas maravilhosas Aquela vivência que ele já tinha, né? Ali a gente viu Tinha uma diferença, assim, já dele De experiência, né? De vivência Ele já tinha envolvimento com drogas muito maior do que a gente A gente tinha no máximo, sei lá, fumado um baseado Mas ele já bebia Ele já saía toda noite Já tinha as noitadas dele lá com os amigos De virar a noite, não sei o que A gente já era totalmente virgens, assim Praticamente, né? Távamos começando mesmo a vida, né? E ele apresentou esse mundo pra gente, né? Tem uma festa que nós fomos em Ipanema Que foi genial, cara Ele falou Pô, tá tendo uma festa dos amigos meus aqui em Ipanema Pintem aqui, não sei o que A gente foi Quando o cara abriu a porta Tinha o Lenny Dale Com um short Que era uma tanga, assim Cara, dançando, assim Loucamente na sala Aquela luz piscando Mó doideira Foi em Ipanema Anos 82 81 Ipanema Fervendo A gente Cara, a gente com 17 anos O Maurício com 16 O Deco com 15, né? Aí o Deco ainda fala Pô, a gente Saiu correndo pro quarto Vamos tomar Coca-Cola No quarto Aquela festa Fervo total Então, quando o Casusa começou a mostrar esse lado pra gente A gente começou a rapidamente evoluir muito rápido Entender o que era o mundo Assim, da curtição Aí depois chega Ezequiel Ainda que era o divertir-se Era o principal As coisas tinham que ter bom humor Tinha que ter curtição Aí realmente o barão entra numa nave espacial Assim De delírio completo E alegrias E felicidade Que era assim Uma nave que não importava mais pra onde estava indo Tava todo mundo feliz pra caralho Com aquilo Se abraçando o tempo todo Baixo Leblon toda noite Praia todo dia Ensaio de tarde Baixo Leblon Praia Ensaio Durante assim Muitos anos Assim, dois, sei lá Foi nessa Tanto que o barão é uma banda que evoluiu muito rápido Porque a gente ensaiava todo dia A gente se via todo dia Era uma banda que convivia É verdade Do primeiro pro segundo É uma diferença bizarra Do segundo pro terceiro E depois Aí a gente vai embora, né? A gente aprendeu a fazer o lance Mas por isso Pela convivência, né? Então toda vez que a gente participou também De grandes festivais A gente ensaiou muito Pra chegar lá na hora preparado Pra correr aquela maratonazinha, né? Essas coisinhas todas que você vai aprendendo, né? Mas assim Eu percebi isso no filme do Cazuza também Quando eu vi o filme a primeira vez Que o barão é tratado ali De uma forma meio infantilóide Ah, tocando é Pã, 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 pã A gente nem tocava isso Mas no filme aparece Tipo uma banda de playground Assim, né? Tocando a música ali do Deep Purple E eu sentia que botaram a gente Muito amadores, né? E não era isso Porque o barão Como a gente ensaiava todo dia A gente começou a pegar Uma força de banda E de palco também Que a gente, cara Começou a passar o rodo E muito artista Que já tava aí antes Quando fazia dobradinha com o barão Ficava salgado o negócio ali Falar, pô, os caras Chegaram numa pressão, né? Porque era vontade Era amizade, amor Todo mundo feliz, né? Isso é uma coisa Que contribui muito, eu acho Pra uma banda Tá brilhando em cima do palco, né? Você percebeu em qual letra Do Cazuza Que você tava diante de um cara Gênio Cara, honestamente Eu nunca percebi isso Naquela época Que eu tava diante de um gênio Eu só sabia que eu gostava de tudo Entendeu? Então vi pro dia nascer feliz Sendo tocado ali no violão A primeira vez, né? Que eles tinham feito E outras músicas Que são geniais, né? Ali nos três primeiros Dixos do barão As trinta músicas São maravilhosas Cara, vou até pegar aqui São maravilhosas, cara Eu sou muito O primeiro é um disco Que é derrado, né? E pra mim é o melhor, né? As pessoas perguntam Depois de 18 discos Sei lá O meu favorito é o primeiro Que é o que corre a bateria Que tem desafinação É gritado É berrado Mas não tem melhor É, esse primeiro disco, cara É um negócio Que é brutal Brutal Eu acho que eu A palavra É mesmo, hein? Ezequiel ia adorar Essa palavra É um disco brutal É... Esse disco Eu soube Por um de vocês Não me lembro mais Que vocês tentaram Remixar ele E viram que não Que não tava legal Ficou pior Não, saiu remixado Remasterizado Mas ficou pior Que o primeiro Porque aquela coisa assim Que é tão Malfeito Ou bem feito Eu não sei, né? Porque chega uma hora Que as coisas se confundem Que não Você não pode mexer Um de vocês falou pra mim Cara, eu não gostei Então vocês ouviram E falaram assim Não, o outro O original é o original, né? O que tem legal Nesse remake Aí essa regravação Remixagem É porque Teve o Sorte Azar Que é uma música Que não entrou no primeiro disco Por causa do nome, né? Porque tinha a palavra azar, né? Quem não gostava da palavra Ezequiel Eu não vou botar no primeiro disco Do meu grupo Uma música que chama Azar Aqui, ó Não vai Aí tirou a música Tirou do disco Aí 30 anos depois Quando a gente foi comemorar Os 30 anos E fez essa reedição A gente achou a gravação Do Sorte Azar Que era linda Aí pegamos a voz do Cazuza Começamos a botar Cortadinha assim No clique, né? Aí fomos lá no estúdio Eu, Frejadei e Maurício Cara, e pra mim A coisa mais especial Que eu fiz na minha vida De músico assim Estúdio foi isso Tocar em cima da voz Do Cazuza 30 anos depois, cara E saber que eu tinha gravado Há 30 anos atrás A mesma música E que agora O meu amigo tinha morrido E que eu ia tocar ali de novo Ouvindo aquilo Pela primeira vez 30 anos depois Então foi uma coisa assim Da hora Eu falei Caramba, cara É essa a versão aqui? Deve ser a única É a única? Acho que é Ah, eu lembro Tocou no rádio São Derno Violão Tudo é questão De obedecer Ao instinto Vou ficar arrepiado Que o coração Que o coração ensina a ter Que o coração ensina a ter Correr o risco Apostar num sonho de amor O resto é sorte e azar Tudo é questão Tudo é questão De não Se negar Nada A nenhuma força Que der luz Que der luz Que der luz E ela era uma versão E ela era uma versão Que a nota 8 Assim, né Eu acho que a gente Conseguiu botar Na altura Que ela merecia Nessa gravação É só pagar pra ver É só pagar pra ver E se por acaso Doer demais É porque valeu Você sabe que Isso que eu digo Que é o lado negroide Do barão Isso é música black, né Desculpa O barão tem categoria Entendeu? Pra tocar suave Pra tocar forte Tudo é questão De obedecer Ao instinto Cara, o time do Cazuza Era mais foda Tu imagina Você ouvir essa voz 30 anos depois Falar Cara, esse cara Já morreu Mas a voz dele Tá aqui no fone Tô acompanhando Isso aqui agora Caralho Muito louco, cara Baneiríssimo Uma experiência Linda demais Música linda Eu, cara Como eu era muito fã Do Cazuza Do Barão Cazuza solo também Eu por muitos anos Tive muita dificuldade De ouvir as músicas Que me marcaram Na voz do Cazuza Na voz do Frejá Porque tinha um lance ali No Cazuza Que é uma outra história Parece que vem de dentro O Frejá também É um grande intérprete Grande Eu tive assim Quando eu gravei meu primeiro disco Solo Ele fez um feat comigo A gente cantou uma música juntos Aí lá no estúdio dele Ele botando a voz Eu falei Pô Frejá Que interessante a tua voz Que ele tem grave Que ele tem grave Tem médio E tem os agudos Também muito claros Assim Ele conseguiu Abrir o som da voz dele Pra ter todos os elementos Ele virou um grande cantor Tem Virou um cantor muito legal E tem uma voz muito bonita também Diferente Cazuza também começou a cantar macio Depois, né Aquela gritaria do Barão Ele foi E ele tinha E cantava com coração O tempo todo O que ele canta Não sei se é influenciado Por tudo que aconteceu Na sequência Mas parece que tem um grito de urgência Ele quer tirar um pedaço Um naco da alma ali Realmente Ele levava aquilo muito a sério Era o momento dele Se transparecer Deixar as pessoas Verem quem ele era Fazer com muita intensidade Então pra mim Isso é um privilégio Ter convivido com ele Ele é o meu guru de letra Eu aprendi Sem ele saber que eu tava matriculado No curso dele De poesia Eu nunca falei isso pra ele Mas eu estava ali Prestando atenção Vendo como é que ele lhe dava Então eu aprendi também A fazer letra por causa dele Por causa da Zequiel Que momentos marcantes Você, moleque Olhando aquele cara escrevendo O que que você sacou ali? Vendo a caneta rolar na tua frente Os ajustes É, ele já levava as coisas muito prontas Que ele falava que ele fazia a noite Depois que ele chegava meio doidão Da night do bar Escrevia ali Soltava aquela Aquele pedaço ali dele E de manhã Ele dava uma relida Quando acordava Aí dava uma mudada E tal Aí quando ele apresentava Às vezes pro barão Ou ele dava a letra Antes pra alguém fazer a música No meu caso Eu ganhei aquela letra Vem comigo Por exemplo Ele deu pra eu fazer Essa é maravilhosa Uma musiquinha legal Pô, vem comigo Essa daí eu sou o fantasma Vem com Dé E tem um cara sensacional Tocando sax nessa faixa Que é o Oberdan Magalhães Que era o fundador Da banda Black Rio Tá tocando saxofone Meio no Wave Tem o tecladinho É, o tecladinho Todo mundo era meio Me 52 também Um pouco assim Bebe a saideira Que agora é brincadeira E ninguém vai reparar Já que é festa Você que fez a música É, eu e der Eu e der Ele te entregou a letra Prontinho É, trouxe a letrinha No papel Porque ele tava fazendo Muita música com o Frejá Então ele começou também A dar uma letra pro Maurício Uma letra pra mim Pra todo mundo Poder participar também Isso é muito baixo o Leblon Olha o Oberdan Eu achava que era o Zé Luiz Não Parece o Zé também É, não tem um pouco É o Oberdan Magalhães Fantástico Sabe que o Zé Eu não conhecia ele A gente se acompanha Da internet E ele teve um câncer E se curou, né Juro Maravilhoso Eu não soube disso Adoro demais a Luiz Uma figuraça, né E participou de muita coisa, né Ilha de Fantasia Essa música eu quero regravar Eu vou regravar Alguma vez no meu disco Que o barão não toca, né Ficou esquecida no tempo, né Eu sinto tanto frio Sinto tanto frio No calor do rio No calor do rio Olha que lindo agora Que ele fala Já mandei olhares Proverteiro do céu Agora eu quero Eu quero grito Vem Vem comigo Vem comigo é um barato, né Vem comigo Vem comigo Vai ser divertido No caminho eu explico Isso é bom demais Isso é bom demais Vou te amar daqui até ali, né É Porra, maravilhoso, bicho Essas músicas tem um lance Não é pra explicar Não sei se é memória afetiva E no Rock in Rio 1 A gente tocou, né O que que entrou lá O Sem Vergonha Tem, né No Rock in Rio 1 Que é do Mauro Abandonado Sem Vergonha Sem Culpa Essa é muito boa também Aí tem solo do Zé Que o Zé Luiz Tocou no Rock in Rio Com a gente, né No show do Rock in Rio Primeiro, né O Zé Luiz participa, né Ele andava muito Com o Cazuza Nessa época E o Zé tem essa coisa Zé, que maneiro Que ele foi pro Rock in Rio Igual o Cazuza, né Bota bandana também Cabelo parecido, assim É engraçado que é uma época Que tinham saxofonistas Nas bandas de rock, né É, legal, né Tinha o Leo Gannemann Tinha ele As bandas tinham solo de sax, né É, o Jorge também, né O Jorge Por isso, o Israel Os culpados, né O Kid de Abelha, né Vem cá O que que muda no Barão Do primeiro álbum pro segundo? Ah, isso é uma história interessante Porque o primeiro disco Ele é tão irregular Tão impreciso E... Entre aspas, assim Mal acabado Que o... O Maxi Pierre Na época É, na... Não, não é Maxi Pierre, não Algum produtor da Som Livre Comentou que achava Que o Barão deveria Deveria Gravar um disco mais Dentro do formato profissional Como era feito, né Ensinou que aquele lance nosso Não era muito Bem acabado E apropriado Porque era feito de disco Tecnicamente Dentro do mercado, né Aí o... Chegaram até a cogitar Botar o Roupa Nova Pra gravar o disco Falei que Ah, bota o Roupa Nova Eu gravava o disco De todo mundo, né E aí a gente fala Pô, a gente ficou puto, né Pô, a gente estudando música Tocando Foi ensaiando todo dia Botar o Roupa Nova Pô, a gente adora o Roupa Nova Mas como assim, né Não, não, não Aí fomos pro estúdio Gravar com o Andy Mills Que era um técnico inglês Que tinha participado Do disco Fruto Proibido Da Rita Lee Aí ele Pegamos o Andy E fizemos o O segundo disco Que é um disco Já todo dentro do Do formato profissional, né Do que uma gravadora Esperava no artista Que é um disco Todo com cliquezinho Dentro do andamento As partezinhas Tudo certinho Tudo bonitinho A mixagem Não sei o que E aí as pessoas ali Pararam de implicar Com o Barão, né Vocês ensaiaram muito Antes de entrar no estúdio? Não, a gente Tava praticando muito Já juntos E foi meio natural E no estúdio Quando a gente botou Na época Era a Lean Drums, né Que era a bateria eletrônica Pra marcar o metrônomo A gente acabou Se adequando bem ali E você vê que Teu podia nascer feliz, né Que é todo Pá 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 É tudo meio Meio no contratempo Assim, meio É uma linguagem de frevo, né Meio sincopadão Assim Mas a gente também Se deu bem, né As faixas são muito precisas Assim Esse disco é um baita disco, né Eu me lembrei O Moleque Dei uma introdução genial Você já ouviu a introdução Desse disco? A intro Olha que maravilha Isso, cara Aí o Ezequiel Ficava grilado Que ele falava Andy Você não vai fazer O Barão Virar o Andy Zeppelin, não Cara, como eu queria Ter conhecido Pegava no pé Do Andy Mills Tipo assim Vem pasteurizar Minha banda de rock, não Mas é um disco assim Que já tem um certo glacê, né Já tem um pouco de chantilly Aí na parada Assim, né Cadê o disco aqui? O segundo é Barão Vermelho 2? É o Barão Vermelho 2? Ih, rapaz É, olha só Parece o disco do Pink Floyd, né Aí ela junto com a música Menina Mimada Aí o Ezequiel Vamos separar Porque isso aqui Não vai tocar no rádio nunca Bota isso de intro, então Pra Aquela preparação Pra outra música mesmo Menina Mimada É uma maravilha também Naquele ano Foi você que me vim embora Agora volta arrependido e chorar Olhar pedindo e morrer Isso é bom demais Já pedindo de bola, eu acho Essa ele mandou pra quem? Maurício É com o Maurício Barros Essa música É linda Menina Mimada Sempre no mesmo esquema, então É Raramente ele sentava junto Fazia na hora com vocês Não, ele Não, talvez alguma música Não sei Não posso dizer Porque a gente também viajou Uma época que a gente ia pra Petrópolis E passamos lá tipo 20 dias, um mês ali Tocando, ensaiando Então deve ter rolado coisas também De fazer música ali, né No meu caso, eu acho que eu me lembro Eu der e ele Não sei se foi na Som Livre A gente fazendo Vem Comigo, né Mas o Frejá fazia muito em casa Que ele mandava a letra pra ele Fazia em casa Aí às vezes quando eu reunia Ele mostrava Olha a música aqui que a gente fez Aí mostrava pra banda, né E ele se importava Se você mexesse alguma coisa na letra? Não, ele era um cara que aceitava O Ezequiel fazia muito isso, né Garotinho, troca isso aqui Isso aqui, não sei o que Bom, aí mandava falar Pra trocar uma palavra Uma frase E eu me lembro de uma vez Que Ezequiel pegou alguma coisa Do Cazu e falou Ah não, isso aqui não, garotinho Nem pensava Puxa, jogou fora E o Cazu é respeitável É respeitável E o Ezequiel tinha colhão Pra fazer isso, entendeu Era um crânio E o Ezequiel tinha uma cabeçorra Assim, que era um cérebro Avantajado Muito inteligente E queria proteger ele, né Ele tava ali pra proteger o Cazuza Esse é um outro encontro, né É muito especial Porque o Zeca Quando conheceu o Cazuza Pirou, né Porque o Zeca já conhecia Rita Lee Já conhecia Beijo em Brasil A turma toda de São Paulo lá Mas o Cazuza Foi uma revolução Na vida dele, assim, né Ele nunca tinha visto Um poeta Tão intenso Tão bacana De perto, assim Amigo Pra conviver no dia a dia, né E que gostava De estar com ele também, né E essa função do Ezequiel Dentro do estúdio, por exemplo Do primeiro pro segundo É sempre mais ou menos parecida? Cara, sempre foi uma coisa Que em determinadas épocas Até alguns músicos do grupo mesmo Não entendiam muito bem, assim Porque ele era uma coisa conceitual E ele não tinha instrução técnica nenhuma Pra mexer no estúdio Não sabia pedir o que pedir Pra melhorar determinada coisa Mas ele tinha um bom gosto Musical sofisticado Que ele gostaria de Nina Simone Miles Davis Rolling Stones Jim Morrison Louvido Ele sabia o que era bom Na música também, né Ele não ouvia besteira E aquilo saia impune De passar pelos ouvidos dele Entendeu? Então, muita música de novela Aquelas baboseiras todas Ele, ah, não sei o que Detonava Então, o Barão Sempre foi marginal mesmo Pra fazer um texto diferente Entendeu? O Neguinho sabia O que era Jack Kerouac O que era o Beatnik Sabia esse lado escuro da vida Desde o início Foi apresentado pra gente O Barão não era uma banda de playground Desculpa se isso ofender alguém Mas o Barão era uma banda de rua De gente que ia pra rua A gente já tinha essa coisa um pouco mais Muito ainda infantil E o Cazuza já tinha essa night intensa Depois o Barão também mergulha nessa night também Nessa descoberta todo mundo junto Nessa nave louca Que não interessava pra onde estava indo Mas estava indo pra um lugar bom O que o Zeca falou Quando disseram que o Roupa Nova Poderia gravar o disco de você Deve ter ficado maluco, né? Ele ficava chateado, né? Porque ele defendia muito o Barão como um filho, né? Então toda vez que alguém atacava o Barão Ele caía pra dentro como um dragão Assim, né? Então a gente sempre foi bem defendidos por ele Dentro da Som Livre, né? E ele era muito amigo do Guto Graçamelo também Que foi o primeiro produtor Que nos botou lá dentro Porque o João Araújo Ele tinha receio do Cazuza gravar um disco E todo mundo falava Pô, você é filho do Do presidente da gravadora, né? Ele tinha medo de ser atacado por isso Das pessoas que não gostavam dele Atacarem o Cazuza E também das pessoas acharem Que ele estava ali só por isso Por falta de talento E o pai botou pra gravar um disco Quando a gente foi a primeira vez No Perdidos na Noite Que era do Faustão Ele comentou isso Pô, meu Como é que ia ser o filho do dono da gravadora? Tu não acha que isso aí dá uma Dá uma Tipo Sei lá como é que o Paulista fala Mas Você entendeu O que que ele Tentou levantar ali, né? A suspeita, né? Se era uma armação ou não, né? E depois as pessoas Que tinham essa implicância com isso Queimaram a língua De uma forma muito horrível, né? E foi rápido, né? No Cazuza era bom pra caralho Era um meteoro E quando as pessoas viram o tamanho dele Quem falou mal no início Ah, ele se cia Ele tem a língua presa Ele não sei o que Ele grita Ele não canta Ele fala Pô, o que eu ouvi disso assim, né? Milhares de vezes, né? E depois que a coisa ficou realmente consagrada Ficou feio pra essa gente, né? É, a Rosa conta que Que no início Que ela e o Mário abraçaram o Barão, né? Ah, muito, né? Muito maravilhosos os dois, né? Maravilhosos O casal de baianos, né? O Mário Almeida Era de Feira de Santana E a Rosa Acho que era de Salvador mesmo E eles foram Umas gracinhas Quem é que foi Meu outro dia Eu perguntei a ela Que era o nome do cara Que nos apresentou, né? Foi Luiz Felipe Aguiar Que era um cara Que trabalhava na Ação Livre Um senhor já com mais idade Luiz Felipe Aguiar E ela Parece que ela foi lá Eles queriam dar Algum outro artista pra ela Eu acho que não era o Barão, não O Luiz Felipe queria dar Um outro artista E ela falou Não, quero esse aqui Aí depois ele mostrou Bom, mas não tem mais ninguém ainda Aí quando mostrou A foto do Barão Ela falou Não, quero esse aqui Como que era a Rosa novinha Assim Ah, é uma figura a Rosa Mas era garota ainda, né? Mas já tava na coisa da música, né? Eles já eram empresários Da Zizi Posse Ela trabalhava com o Emílio Santiago já Já tinha feito Fafá de Belém Eles tinham a Nascente Produções Que era uma A parceria Do Mário da Rosa E acho que do Roberto Santana ainda Porque Antes desse escritório Eles eram sócios O Mário Almeida O Paulinho Lima E o Roberto Santana Tinha uma RPA Sei lá Um negócio desse Eu não vou saber Ela veio aqui, cara Ela contando a história Você viu o amor que ela tinha Muito, muito Pelo Barão, né? Não, muito A gente frequentava a casa deles Sabe, ia pra lá Fazer um rango Aí rolava um zinho Às vezes A gente fumava lá Então era uma Tinha uma integração Não era só encontrar no show Aqui o show faz Pega o dinheiro A gente ia à praia juntos Também, né? Então eles estavam muito próximos Assim mesmo E quando o Cazuza Sai do Barão Eles ficaram muito divididos, né? A quem servir, né? Então eles ficaram com os dois Só que isso era uma ciumeira, né? Tá aqui os dois No mesmo escritório Aí anunciavam Cazuza Em tal lugar Não sei o que Aí daqui a pouco O Barão não tem show Puta que pariu Não tinha como dar certo É, e na Ação Livre Aconteceu isso, né? Porque o... O... Helena Oliveira Falou com a gente assim O Helena era o diretor Da gravadora Da nossa gravadora Opus Columbia Que era um selo da CBS Com a Ação Livre Aí falou Rapaz, é o seguinte O Cazuza saiu do Barão Vocês estão aqui na Ação Livre E o Cazuza vai lançar um disco E eu tenho que falar uma verdade pra vocês Vocês não vão arrumar nada aqui A gravadora vai escolher um de vocês Pra trabalhar Pra dar visibilidade ao outro E vocês, cara Saiam daqui Fujam Fujam do castelo Tipo História da Branca de Neve, né? Tô com o real Aqui vocês vão morrer Fujam do castelo Mas assim Na boa Lindamente Na classe E falou Eu vou ligar pro André Midani Da Warner Pra ele receber vocês lá Pra vocês darem continuidade Na carreira de vocês Lá na Warner Aí pediu pro André O André nos recebeu E assinou nosso contrato Pra gravar o primeiro disco Na Warner Então apesar de ter doído Só que o nosso disco Declare Guerra Tinha saído há quatro meses Saído há quatro meses E... Você sabe que a primeira vez Que eu vi o Barão Ao vivo De verdade, né? Que meu pai deixou eu ir Foi no Misto Quente Mas que garrafa linda Garrafa da OBC Aguinha da OBC E eu vi o Cazuza É... Porque tinha... Lembra do Misto Quente? Teve o Cazuza Teve o Cazuza Mas eu vi vocês Exagerado Eu vi vocês Exatamente E eu morava do ladinho Então esse foi o primeiro show De vocês Que eu assisti mesmo Na frente Assim Maneiríssimo E declara guerra do caralho Não, e quando saiu Torre de Babel O Ezequiel falou Que o Cazuza Ficou puto com ele Falou Porra, como é que você faz Uma música dessa com eles Ele, Cazuza Mas eu amo todo mundo Eu amo o Barão Eu amo você Não, você me traiu Não sei o que Tudo passional É, passional Mas depois ele ficou Como produtor do Barão E do Cazuza Seguiu Esse conseguiu realmente Se manter fiel a todos O segundo disco do Barão Ficou mais bem acabado Em algum momento O Ezequiel grilou De estar muito bem Grilou Grilou É Total Grilou E o próprio Cazuza Ele não conseguia botar voz No Pro Dia Nascer Feliz Porque a música Tava tão certinha Tão quadrada Linear assim Cara, ele teve uma dificuldade Pra cantar Cara Dificuldade É porque ele é muito bem acabado Aí faz outra voz Faz outra voz Eu já tinha tipo Oito vozes assim Aí pega uma frase De um pedaço Pega uma frase Que perdeu o humor também Falou Eu não aguento mais cantar essa música Você sacou que seria um sucesso Rápido Saquei Quando eu ouvia no violão Saquei É Saquei Todo dia em sonho Aí me convence que o céu Cara, isso aí é obra de arte Infinito Jogou lá pra sempre Jogou pro centro Esse arranjo Nasce como, cara? É difícil Lembrar Mas tudo feito em style Só a gente O Barão sempre chegou no estúdio Com o arranjo pronto Nunca dependeu De um produtor Pra Vamos fazer assim Vamos fazer assado Vamos fazer Mesmo no disco Com o Limin A gente já chegava Aí podia mudar alguma coisa Pô, por que você não faz Mas já chegava Apresentando alguma coisa Nunca vamos deixar pra hora Não, né? O Fé já gosta muito De trabalhar assim Dessa forma pragmática E era muito bom, né? Que a gente chegava Sem muita Sem muito medo, né? Chegava pisando forte, né? É esse Eu sempre Fico me perguntando O que que faz Certas músicas E certos arranjos Se transformarem Em algo tão icônico, né? Cara, é difícil pra... Você já viu um especial Chamado Muscle Show? Sim Que é maravilhoso Ali tem essa dúvida, né? Porque o cara é dono do estúdio Caipira lá Dono do estúdio Tem uma banda de quatro brancos Que começam a estourar Todas as músicas Dos cantores negros, né? Que tudo que é gravado Naquele estúdio Com esses quatro brancos Vai pra primeiro lugar Nas paradas E todo mundo acha Que é uma banda de negros Tocando E não é, né? São quatro caipiras ali Americanos Bons pra caramba E aí Aí na hora que faz Aquele sucesso todo, né? A própria Rita Franklin Só estourou no terceiro disco Quando foi gravar lá, né? Aí o que que acontece? A dúvida? Não O sucesso é porque Os músicos Não O sucesso é porque Os músicos Tocam pra caralho E os nossos arranjos São fodas E a gente bota pra foder Aí o cara Não É foda Porque o meu estúdio é foda E o som que eu tiro aqui É uma coisa Não sei o que Aí eles brigam, né? Os músicos vão pra outro estúdio Ficam dois anos Sem conseguir acertar Um arranjo Aí o cara fala Mas depois parece Que o fantasma Também se quebra Mas aí tem aquela história Do estúdio, né? Que era um cemitério indígena Que a mãe dele Ou a avó Cantava no Riacho Aquilo tinha uma música Ali, não sei o que Então quer dizer Vai saber, Clemente Onde a verdade tá mesmo Porque eu acho que a arte Ela é uma abstração Tudo bem O músico que é Um cara que é arranjador Que escreve partitura De repente ele chega Leva aquilo ali Tudo pronto É isso aqui, cara Você não tem o que mudar Eu tenho que ler aquilo ali E executar o que ele me pediu É como ele tocaria É um arranjo Eu acho uma coisa Mais sintética assim Mas no nosso caso Que a gente compõe Faz um arranjo E às vezes isso tudo Vem na hora ali Ninguém trabalhando coletivamente Vai pintando tudo Como é que você Sabe de onde vem isso? Essa abstração Esse perfume que passa E você Ih, caramba Vou trazer Aí na hora que você pega Falo no meu caso Que eu tenho mil formas Assim de entrar na música Mas Quando eu sinto que é Eu pego aquilo ali E trago na abraçada assim Quando eu vejo Ih, caramba Peguei uma baleia aqui Coisa linda Não que você pegar a baleia Seja bom Mas eu digo o tamanho Assim Falo, caramba Fiz uma música inteira Música, letra, harmonia Tô tocando a música aqui Interna Falo, porra De onde saiu essa porra Gostei dessa imagem Do perfume Passou É, cara E o celular ajuda muito Assim, né Às vezes uma ideia De uma melodia Às vezes uma frase Uma palavra São chaves Que é uma senha Assim, pra você entrar Em determinado Universo, né Mas você não acha Que ele também Deixou a gente Um pouco Mais desconectado E desatento A possíveis perfumes Que passam também É, mas assim Eu sou Eu sou Apesar da tecnologia Me agradar Eu sou a última pessoa A fazer tudo Tô usando mídia agora 20 anos depois O Maurício Debocha muito de mim, né Ah, você tá usando mídia Mas isso aí Há 20 anos Que as pessoas Foda-se O que eu posso fazer É, foda-se As pessoas entraram antes Nessa Qual o problema Eu tô curtindo agora E tal E eu sinto que é isso Você tem que ir Na tua intuição Na arte Não dá pra você Bobear, né Senão você não é você, né Eu não tô afim De copiar os outros Se eu quisesse copiar Alguma coisa Eu seria da Xerox Ou teria inventado A máquina de copiadora Ou seria Diretor da Coca-Cola Porque eu acho legal Repetir aquilo ali Que vende pra caramba Todo mundo acha um máximo Você tem essa inquietude E o Barão Se você for analisar a obra Tem uma hora Que parece uma banda de MPB Uma hora é uma banda de pop Uma hora é uma banda de rock and roll Vocês vão Vai tentando mudar, né Em um momento Vocês viram intérprete É importante isso, Clemente Senão você enjoa, sabe Porque a indústria da música É uma coisa tão engessada Tão quadrada Tão previsível Tudo que você constrói Dentro da indústria Até você fazer sucesso Chegar ao disco de ouro Ah, um dia você ganha O prêmio de melhor disco do ano Você ganha o Grammy De não sei o que Você ganha o troféu do Oscar Que o seu filme é o melhor Aquilo é uma coisa toda previsível Assim, né É como você chegar ao STF De repente ser contemplado Em ser o ministro vitalício, né Você conquistar esses prêmios Dentro da indústria Então o artista mesmo Ele não tá muito ligado nisso Assim Tudo bem que é ótimo Ter disco de ouro na parede Platina Ganhar o Oscar Tudo Mas você não tá na arte Por causa disso Não foi isso que te botou Nesse universo Entendeu Você não vira uma inversão De valores Então mesmo quando você Não tá fazendo tanto sucesso Às vezes você tá satisfeito Com o que você tá produzindo Com a qualidade Das tuas letras Das tuas músicas Mesmo isso Não estando sendo digerido E respeitado E consumido Por um número maior de pessoas Pela massa É, pela massa Terceiro álbum Qual letra? Caso você te dar de presente Ah, o terceiro álbum É uma coisa interessante Quando eu vim com o meu primo Pra cá Que ele é um pesquisador também Ele me falou assim Pô, acho que não tem Nenhum disco do Barão Que não tem música à toa Eu acho que o Maior Abandonado Não tem Eu acho que é o único disco Que eu não tenho Nenhuma música do Barão É o Maior Abandonado Eu não tenho mais O disco físico, né? E não dá pra confiar Na ficha técnica Do Spotify, né? É, porque vem Barão Vermelho Barão Vermelho Não dá mais pra saber Eu acho que esse disco Não tem nenhuma música minha O Maior Abandonado Cara Ele é todo bem Frejá Cazuza Esse disco é foda, né? Porque É a evolução E ele é mais rock'n'roll Que o segundo Então é o meio do caminho Entre o primeiro É, esse o Barão Começa a encostar Eu acho de novo No que seria Nossa sonoridade mesmo Durante um bom tempo, né? O segundo tá ali Mas depois eu acho Que a gente migra Mais com a nossa É, aqui tá ajustado, né? É E tanto que é um disco Que vendeu, né? Cem mil cópias, né? Que era difícil Uma banda de rock Vender cem mil cópias Esse disco Quando eu comprei Na loja, moleque Que já tinha uma coisa Na capa, assim Já meio marginal Era diferente, né? Cara, olha que maravilha Isso A gente na Lapa, né? Em 84, cara Na escada Da escadaria Celarão Essa é a Celarão Aqui é o Hotel Loves House, né? E a contra capa É a gente tomando Uma jornal da polícia, né? Que o cara da Joaninha Joaninha era o fusquinha Da polícia Topou participar da capa Na hora Pô, você não tá pra tirar Uma foto não? Para carro aqui da polícia O cara, ah, tudo bem Aí ganhou, sei lá Sem pratas Não, e a gente molequinho Com a cabeça já setada Pra querer fazer merda, né? Tudo isso já mexia, né? É, a gente tomou no geral Porque o roqueiro Tomava geral Tomava mesmo, né? Mas ali é a escadaria Celarão, cara Que hoje é o ponto turístico Do Rio mais incrível, né? Nessa época a Lapa Era muito esquecida Muito abandonada E a gente foi parar lá Talvez por causa Do Felipe Taborda Que é um designer Que eu adoro E a foto é do Frederico Mendes, né? Que são meus amigos Até hoje O Frederico fez foto pra mim Desse meu último disco solo Taborda faz minha arte Também até hoje Então eu gosto de conservar Essa galera também Que ajudou tanto o Tubarão, né? E pessoas de grande qualidade, né? Que é a capa maravilhosa, né? Do Maior Abandonado, né? Pra mim, eu acho que é o É o meu predileto de muitos, assim É, o Maior? Que legal, cara É que esse disco eu ouvi ele muito Muito, muito Eu gosto de todas as músicas Ele é um disco muito perfeito, assim, eu acho Muito equilibrado e perfeito E foi um grande sucesso mesmo Agora eu me lembro E Bet Balança Pra mim é a melhor linha de baixo De banda Pra mim é a melhor linha de baixo É, pode ser mesmo De artista solo tem outras ali Fugaz O Deve vai adorar O Deve vai adorar isso O Deve Não, das poucas linhas de baixo Brasileiras Que você toca a linha de baixo E o fã sabe que música é Cara, e o Bet Balança Foi engraçado Que ele foi gravado lá no Maracanã No estúdio da Transamérica, né? O Barão nunca gravava ali Era sempre na som livre E aí o meu take com o Peninha Eu me lembro que a gente fez de primeira No Bet Balança E aí o Deve também gravou junto E tal E foi uma música que foi crescendo assim E o Maurício não participa, né? Muito louco, né? O Maurício estava em Cabo Frio A gente ligou pra ele Pô, vai ter uma gravação pro filme Não sei o quê Volta agora Não sei o quê Ele, pô, tô aqui com a minha mulher Não sei o quê Eu, pô, me planejei pra ficar até domingo Aí o Neguinho, pô, volta Não sei o quê Não voltou, né? Aí o Neguinho foi lá Chamou o Rico Pantol Neguinho, ó Eu falando Neguinho Queria explicar Que quando eu falo Neguinho É porque é um genérico assim, né? Eu somo amigos brancos de Negão E falo como assim alguém Desculpa, viu? Eu queria explicar Porque eu antes de começar a entrevista Falei com o Clemente O Clemente tem o maior medo de dar entrevista Toda hora eu falo Neguinho Mas é assim Pô, o Neguinho me ligou Pra descer pra jogar um futebol Então só pra explicar Voltamos Voltamos A Bete Balanço Como que surge a música em si? Então, a música de encomenda, né? Uma música Imagina você tá em casa Aí o cara te manda uma sinopse Uma sinopse de um filme Dizendo que vai ter um personagem X Que faz isso Que vem pro Rio Pra ir à luta da carreira Não sei o quê Aí o casuza faz a letra E Freire já tinha essa levada, né? Já tinha esse truque Já tinha esse riffzinho guardadinho ali E aí encaixou, beleza E eu acho engraçado Que a Marina Lima Quando ouviu o Bete Balanço Ela falou assim pra gente Cara, o Barão Achou o som do Barão Quando ela viu Que tinha uma coisa Meio latina Misturada também, né? Falou Pô, o Barão Rock latino, né? Porque o Barão, cara A gente era tão bonitinho Tem isso mesmo, Nuno? Tem uma latinidade, né? Olha lá Ah, tem, olha Agora se falou E o Barão A gente era tão bonitinho Novinhos Todos os cinco, né? Que a gente podia ser o menudo Eu descobri isso outro dia também A cara podia falar Ah, vocês não querem ser o menudo, não? Se você pegar essa capa aqui Né? Essa capa aqui, ó Ah, essa aí Imitando o Jeff Beck Group, né? Mas a setor Não aparece o Dominó É o Dominó? Não, é tipo assim Todo mundo bonitinho, né? É, mas as fotos Não nos favorecem muito, não Eu vou dizer que são fotos Meio preto e branco Assim, aquela coisa Tipo, três por quatro, né? Mas aí Vai ser Como é que é Muito bom ser jovem Antigamente, né? Porque as fotos Ficam melhores mesmo Não, vocês estão Tudo galãzinhos É Não, eu acho Isso nem parece Que é uma música Feita por encomenda Porque é um acerto É Brutal, né? Tipo assim Cara, e essa música Tocou no Brasil Todo como eu nunca vi Assim Ela entrava no supermercado Pra comprar O negócio tava tocando Ia no Rio Sul Comprar roupa Tava tocando Pegava o bondinho Do Pão de Açúcar Tava tocando Entrava no ônibus Cara, todos os lugares Do mundo Tavam tocando essa música É o turn de bondes Do Barão Essa música Você acha que torna O Barão maior Nesse momento Porque o Pro Dia Na Ser Feliz Foi um baita De um sucesso também, né? O Pro Dia Ele É porque o Bet Balança Vem depois do Pro Dia Então o Pro Dia Tava num disco Que já tinha saído Há oito meses O disco Tava indo pro ralo Quem trabalha na indústria Sabe que nenhum disco Que saia Seis meses depois Oito meses depois Vai ter uma música Que vai virar sucesso, né? E no Pro Dia Na Ser Feliz Aconteceu Por quê? Porque o Ney Foi na casa do Cazuza Me dá uma música Que eu quero gravar Vou gravar Pro Dia Na Ser Feliz O Cazuza Não Essa não Vai ferrar com o meu grupo Vai ser a faixa de trabalho Do meu grupo Não sei o que O Ney Não me dá uma música Pegou, gravou Aí quando tocou com o Ney Três meses Aquele sucesso todo Quando as pessoas Ouviram a versão do Marão Três meses depois Dos quatro Que já tinha saído o disco Cara, aí estourou Explodiu, né? E eu tive o prazer De estar indo pra Buzes Com um amigo meu de carro Com 18 anos Sei lá, 19 Indo pra Buzes E tocar na Rádio Cidade Eu podia não ser feliz, cara Que pancada, Clemente Tu lembra exatamente do momento Carente na estrada Indo pra Buzes Assim É o caralho Te pegou de surpresa? Você não sabia Bateu de uma forma maravilhosa O som, né? Do rádio, né? Dentro do carro A gente indo, curtindo Aí, caralho Tocando Aí chegamos numa casa De um surfista amigo meu Aquelas casinhas assim Ainda pequenininhas de Buzes E tal Aí tinha umas gatinhas assim Aí a garota Pô, aí tá rolando um som O dia nascer feliz Que é maneiríssima Não sei o que Caralho Aí já falei Pegou essa porra, né? Pegou E realmente tinha perna mesmo Aí o Pro Dia toca muito mesmo E depois vem o Bet Balanço Só que o Bet Balanço Vem já com o investimento Da gravadora Forte E com dinheiro de cinema junto Então, cara É mídia Assessoria de imprensa Não, e aí o Cazuz A cara do Cazuz em tudo também, né? Tudo, tudo Outdoor Tocando Dinheiro pra tocar mesmo Que Quer fazer sucesso Então bota dinheiro, né? Que você vai estourar a música mesmo É difícil fazer um sucesso sem dinheiro Por trás Empurrando, né? Desculpem os autores novos Mas a verdade é essa É, sempre foi assim Nessa época Então não tinha a menor chance É, a gente não pode ter a ilusão De que não, né? Ou achar que você fez uma música linda Que por ela ser linda Maravilhosa Incrível Ela vai ser maior sucesso Não vai Mas também é bom dizer Que também todo dinheiro do mundo Não é capaz de fazer Uma música boa Uma música ruim Fazer sucesso Não, e muito dinheiro Nunca fez um cavalo andar também Se o cavalo for ruim O negócio não vai nem a pau Tem que ser bom, né? Mas é bacana E ainda tem o alinhamento dos astros Ou seja, o nome que quiser dar Que às vezes tem uma coisa Que vai acontecer Porque tinha que acontecer Às vezes é o momento mesmo As coisas vão se encaixando De repente Quando você vê, vai Tem algum super hit Do Barão Pra você Que não aconteceu Porque os astros Não estavam alinhados Assim que se fala Puta Essa aqui Poderia ter sido tão grande Não, tem discos Com menos investimento Eu diria E aí a coisa vai morna Até a minguar, né? Mas assim, o Barão nunca foi Um grande vendedor de discos O Barão acertou em alguns discos Dos 18 que nós fizemos Tiveram uns 5, assim Que foram golaços, né? E os outros foram discos Por exemplo, naquela hora da noite Vendeu 80 mil cópias O Barão fazia muito isso 70 mil cópias 80 Às vezes não passava de 100 Às vezes passava O balada foi a 250 mil Depois chegou a 500 Tiveram discos O puro extras Vendeu 140 mil Na época Que era uma marca boa Pra um disco de carreira Também, né? Então o... Ezequiel, pelo amor de Deus O que que é um disco? O que que o Ezequiel falava? Do disco do Brux O cara Ele falou assim A minha coluna Nunca doeu tanto Eu naquele sofá Seis meses Naquele sofá Minha coluna Ficando torta Era um mau humor constante? Cara, não Mas ele... É porque foi uma forma De fazer música Laboratorialmente Não, e o Memê Tava naquele momento Acertando um atrás do outro Não, ele é muito bom Ele acerta mesmo Só que é uma forma De fazer música Tipo brincar de Lego Entendeu? Pro Ezequiel É uma forma infantil De se fazer música, né? Então quando o filme Do Barão Ele tem essa narrativa Ele falando isso Cara, o Memê Riu pra caramba Não se deu No meu sorri As minhas costas Não aguentavam mais Aquele estúdio Aquele sofá Mas ele criticou Porque é um disco De laboratório mesmo De pedacinhos, né? Tudo meio assim, né? O cabelo do Frejá Ele aprovou? Aprovou, né? Aquilo foi maravilhoso, né? Foi uma surpresa Mas funcionou, né? Eu também virei club Eu nunca tinha ido em rave Porra nenhuma Comprei um casaco italiano Numa loja No Fashion Mall Comprei um óculos amarelo Aí ninguém Caralho O cara tá um Mister Discoteca Então quer dizer Eu acho bacana também Neguinho Entrar na onda Porque senão Você vira um chato Dentro da banda Ah, eu não aceito isso Ah, eu não aceito isso Ah, eu não aceito isso E as pessoas O Maurício e Roberto Tavam querendo Ir pra essa coisa nova Roberto tava O Frejá O Frejá Tava achando que a guitarra Era um instrumento ultrapassado Que ninguém mais queria Ou ouvir guitarra Ninguém queria Som de sintetizador, né? Que já tinha sido No rock progressivo O carro forte, né? Aí volta de novo O teclado A comandar a música As programações Eletrônicas, né? Que o Meme faz muito bem isso Mas assim Que hora que eu vou tocar, né? Sou músico Aí ficava lá assim O dia inteiro, cara Não conseguia meter a mão em nada Assim, só dando uma ideia Ah, vamos fazer Põe, 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 põe Põe, põe, põe Aí fica aquilo Deu uma enchida de saco Mas é um disco assim Quando o Barão Foi voltar em 2017 Eu ouvi a obra toda Seguida No mesmo dia É um disco muito interessante Muito bacana Eu acho um disco bom Tem músicas ótimas E é o disco Que nos deu Os dois últimos Sucessos grandes Que é o Puro Êxtase E o Por Você Estão nesse disco, né? E que eu não sei Se o Maurício Foi o Rodrigo Ou foi o Suricato Um deles me disse Que essa música É o maior sucesso Do Barão, né? No Por Você No show É a música que as pessoas Mais se identificam Mas a versão Dessa música Que estourou Não foi a do Barão A do Barão Do disco Do Puro Êxtase Ela não tocou Tanto não Essa música Estourou num comercial De televisão Que era aqueles Comerciais de um minuto Que passavam Durante o Jornal Nacional Que fizeram uma versão E a música Explodiu ali Aí depois Qualquer versão dela Que foi feita Foi sucesso, né? Mas ela Eu me lembro Que ela não explodiu muito O próprio clipe do Barão Não é muito legal É um clipe boboca Pra caramba E essas coisas São loucas, né? Que quando eu vi O clipe assim Editado Falei, cara Esse clipe Esse clipe não diz nada, né? Não diz nada Pô, a letra é por você Eu tomaria banho gelado No inverno Eu correria Não sei o que No inferno Aquela dedicação Eu falo que é o cara Que quer comer a mulher, né? Então ele fala Que vai fazer tudo Aí depois Ele já não faz tudo isso Porque o cara fala Eu deixaria de beber Eu desejaria a mesma mulher Todo dia Não sei o que Eu não conseguiria Fazer essa letra Não por não tentar Fazer isso Que é o certo Mas por saber Que nós somos imperfeitos, né? Mas é uma letra genial Assim É a música Que as pessoas mais gostam Do Barão No show mesmo Mas tem essa coisa Eu não sei O que eu ia contar Do 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 por você Que me fugiu aqui Do clipe Ah, do clipe Aí, cara Na hora que eu tô no hotel Que eu vejo o clipe Pronto Já Olha isso aqui Aí eu Falei, cara Esse clipe Tinha que ser aquela cena Do super-homem Que a mulher que ele ama Morre Que ele sobe Vai na volta da terra Começa Aí a terra Para de girar assim Começa a girar ao contrário Eu falei, cara Era isso Mas eu não tive Porra Sensibilidade De falar isso Para o diretor Antes Falar, cara Peraí Essa música É isso aqui Você tem que fazer E o roteiro É um cara Que rouba Uma joia Entra no apartamento Assim Rouba Uma pulseira Aí sai Não sei o que Cara Uma coisa Cara Meu Deus do céu E na hora Você lê o roteiro Você acha que vai ficar bom Não, eu não achava Eu sou desconfiado Com essas coisas Mas eu também Acho chato Você dar bula Para o artista Trabalhar Entendeu Eu acho que o artista Ele tem que ter A sensibilidade dele A sacada dele Se eu começo A te dar muito elemento Daqui a pouco Tu faz uma porcaria Para mim E eu já vi isso Acontecer muitas vezes A gente já contratou Um artista Uma vez Para pintar uma capa Para o barão Cara E neguinho Deu tanta bula Para o cara Coitado A tela que ele trouxe Quando as pessoas Viram as pessoas Pô, vai por que Nego encher a cabeça Do cara Não, faz isso Faz isso Isso é importante Isso é importante Isso é importante O cara saiu dele Total E aí ficou E esse disco do barão Viva Também aconteceu um pouco Com o rapaz Que fez a capa Que eu acho linda A capa do Viva Que tem um Tem um menino negro Com um violino na mão Com uma asinha de anjo Já viu a capa do Viva Uma coisa linda É um rapaz De São Gonçalo Um artista plástico Agora a primeira ideia Que ele mandou Para a gente Era um horror Também Porque a gente Falou tanta coisa Para o cara Que ele falou Saiu dele Perdeu a essência Do criador Olha que linda Cara Eu adoro Nossa Acho uma graça Você vai botar Alguma música Desse disco Então Vamos nele Eu queria te perguntar O seguinte Esse desafio Está muito na frente Quer esperar Não é só porque Tem coisas que são Eu espero Eu espero Quando sai o Cazuza É muito bonito O que acontece ali Entre vocês Porque a banda Se ressignifica E ela vai crescendo E vira uma bandaraça Como que foi o desafio Primeiro de compor Vocês se encontrando ali Tipo Caramba E agora Então Eu te falei Na minha parte Eu frejava Ezequiel Foi a coisa do Torre de Babel E Declare Guerra As primeiras músicas Mas assim Essa ressignificação Realmente foi importante Porque a gente Já estava na música Eu quando o Cazuza saiu Estava com filho Com quatro meses Casado Mulher Filho pequeno Maurício tinha feito Prestação de freezer O outro tinha comprado Geladeira Cupom né É Todo mundo começando A vida Carnezinho né Começando a vida Mas foi isso E aí Aí acabou né Daquele auge Que a gente estava começando A sentir o gostinho Buraco total Tinha tido Rock in Rio Não Rock in Rio 1 100 mil discos vendidos Mas cara Quando o Barão Parou com o Cazuza Assim Eu devia ter juntado Sei lá 10 mil dólares Assim Que acabaram em um ano Sei lá Acabou né Vuf E aí foram Três anos de dureza Absoluta Mais de importância Também pra pegar aquele Verniz mesmo Do vencedor né Falar cara É a profissão que eu escolhi Agora Vambora Tem que arrebentar Essa porra aí E acontece Tem o Declare Guerra Que foi um disco Sabotado um pouco Porque ele veio Arranhado de fábrica Então a pessoa Ouviu o disco Ia pra casa Botava aí a agulha É por que você acha Que foi sabotado Não sei cara Não sei se foi de propósito Ou se foi um acidente mesmo Não foi bom Não foi bacana Porque o Barão Tem isso também O Declare Guerra Foi sabotado No rock em geral Que a gente foi pra Warner A gente pegou o Liminha Que era o produtor Midas Que fazia todo mundo Ganhar disco de ouro O Barão ganhou disco de chumbo Com o Liminha Também é uma coisa louca Foi 6 mil cópias vendidas O rock em geral 6 mil? 6 mil LPs vendidos O primeiro disco do Barão Na Warner Era quase nada E com o Liminha De produtor Juro Qual o que pode ter dado errado? Não Você acha que foi no marketing? Eu vou dizer Não Pra mim o que deu errado Foi o conceito do disco Ele é um disco Meio funkeado E Com umas letras Mais assim Não diria bobas Mas assim Não tão espertas Como o Barão Teve Tinha muita letra boa também Músicas boas também Porque era um coletivo De compositores também Que tinham ali Só que era um disco soft Swingado Soft Mais pro pop É um disco pop O rock em geral Numa época Que tava vindo Aquela turma de Brasília Que era Sex Pistols The Clash The Damned Era Pleb Hood Legião Não sei o que Todo mundo fazendo aquele rock No Senado Aquela coisa Do rock Marcada E o Barão Tava tocando swingado Tava tocando Copacabana Com o trombone Entendeu É algo que volta lá na frente Com muito êxito Volta lá Depois com metais Exatamente Numa época Pra mim Marcante do Barão Vermelho Pra caramba Porque ali também foi sucesso E é engraçado isso Como é que o artista Não tem certeza de nada Na carreira Quando a gente Vai fazer o álbum Por que a gente Fez um disco de regravações Porque a gente falou Cara A gente faz música Pra caramba Todo ano A Warner não consegue Passar de 60 mil discos 100 mil discos 80 mil A gente não consegue Vender disco de ouro Que porra é essa Vamos ficar botando música Aqui todo ano Pra vender 50 mil 60 mil Aí a gente fica meio assim Vamos guardar Nossas músicas Vamos fazer um disco De intérprete É, vamos embora Vamos gravar só coisas Que a gente gosta Não sei o que Aí o disco vai lá E bum Dá uma porrada Aí tu fala Caralho, cara E não era a intenção A intenção não era Vamos fazer sucesso Pra caramba Gravando música dos outros A gente não queria Despeçar as nossas Mas a Warner Apesar de ter O Midânio Gênio E equipes brilhantes Ali que passaram Sempre foi uma gravadora menor Mais de chutinha Não tinha força De uma CBS De uma Sony Botando em dinheiro Empurrando pesado É outra coisa Mas também era uma equipe Ali que jogava junto O pessoal que fechou Com o Roque Era uma equipe Que fechou com o Roque A gente foi muito ajudado Por aquela turma De mulheres Ali da Warner Que o André O André Midânio gostava E trabalhar mais com mulheres Sempre me lembro De muitas meninas Trabalhando na equipe E todas lembram Desse momento aí Com muita saudade Ah, as mulheres Era uma casa Ali no Jardim Botânico Perto da Rua Faro Ali uma casa E não existe mais Acho que virou um prédio Já demoliram Você que é atento A tudo O que que você Pega assim Do Midânio Como aprendizado Ali naquela relação Cara, eu vou contar Vou contar uma coisa Pra você hoje Pela primeira vez Uma coisa que ninguém sabe O Midânio não gostava Mas aquilo foi diluído Ali por o Barão Também ter uma capa De proteção Que tinha o Ezequiel Que tinha o Frejá Ele se dava muito bem Com o Frejá Mas assim Eu não me dava bem com ele Não gostava de mim Como ele não gostava Do Tim Maia E de repente De uma outra pessoa Um amigo meu Que me falou isso Que ele falava até mal De mim por trás Pô, podia falar na frente Seria melhor Mas assim Não foi meu amigo Realmente Foi presidente Da minha gravadora Mas eu fiz o meu trabalho Você ficava na É, ficava na minha No início Implicava muito Com a equipe de vendas Pro Barão Não conseguir Passar daquele Patamar ali Numérico De venda de discos Aí quando Quando o Barão Passou do álbum Patina Não sei o que Aí botaram o chefe Da equipe de vendas Pra entregar o disco Pra mim Pô Aquelas coisas de gravadora Assim Mas eu Eu sempre quis mais Do Barão Assim Sempre pedia Pra gravadora Que a gente tava Pra acreditar mais Na gente E a Warner Era menor Mesmo E tinha os Titãs Que fizeram muito sucesso O Ultra já regou Foi fulminante Com aquele disco Vamos invadir sua praia Descasso Então você vai ficando Não é secundário Porque na gravadora As pessoas tem que entender Como funciona Quando você tá vendendo Pra caramba Você tá pagando O salário de todo mundo Então você chega A uma festa E caramba Você tá vendendo 500 mil cópias Não sei o que Você tá pagando a conta A verdade é essa E quando você tá pagando E quando você tá pagando a conta Você já não é Aquela Então chega o cara Que tá vendendo mais Mais entusiasmado Embora tenha amigos ali Tenham pessoas ali Mas eu por exemplo Vejo que Por exemplo Barão hoje Não tem o menor interesse De uma gravadora Contratar o Barão E eu acho isso Uma grande burrice Por parte deles Primeiro porque Ele já tem um catálogo Gigante nosso E depois Porque não sabe valorizar A qualidade da música A gravadora Sempre quer espremer Um produto E depois não quer mais Ela quer uma novidade Quer uma novidade Quer uma novidade Eu acho que antigamente Havia um respeito maior Com os artistas da MPB Eu acho que o próprio Midani Independente da tua relação Com ele Era um cara que Olhava pra esse catálogo Talvez ele tivesse Mais coração pra ver isso Deixa esse Barão aí Porque isso é bom E lá na frente Isso vai ser um ativo Potente Ele foi legal com o Barão Ele sempre manteve A gente ali Eu cheguei A casa dele em Nova York Não é que ele não Me destratasse Mas ele não me gostava Não gostava de mim E também não abria Muita possibilidade De eu também ter Uma circulação maior Ali dentro Nesse Barão Desse momento Ele pôs Saidé também Algum de vocês Tinha essa função Na 1 Falar com a gravadora Esse aqui Cuida mais da parte musical Não Vocês eram meio que juntos Todo mundo ia Todo mundo ia De reuniões E democracia É O É O Frejá Teve uma época Que ele sempre queria ser O elo de ligação Entre a gente E o programa Aí falava com o diretor Falava com não sei o que Ele começou a fechar Essas conexões Muito sempre Na frente do grupo Mas ele tinha uma liderança Espontânea Dentro do grupo Que era reconhecida Mas assim Ele sempre quis estar à frente Para ser o elo De comunicação E ele é um cara querido E depois levou isso Para a carreira dele também Esses contatos dele Que ele fez com o Barão Ele conseguiu levar Porque ele realmente Quem tratava Com essas pessoas Eu por exemplo Também sou um pouco impulsivo Eu acho que eu sou um cara Que faço boas relações Mas não me imputece Não pisa no meu calo Eu sempre Não conheço o Frejá Assim a fundo Mas me parece Um cara muito bom De relacionamento É o Frejá É o Frejá É filho de político E tem uma frase Do pai dele Que é para todo mundo Levar assim Como lema de vida Não faça com os outros O que você não gostaria Que fizessem com você E isso é do seu José Frejá Essa frase É a lição do pai Para o filho E ele leva isso Muito a sério Então o Frejá É incapaz De ser desonesto Com alguém De ser desleal Ou fazer coisinha por trás Ele é muito claro E muito educado também E é filho de político E político é vasilino Político sabe É, ser político Aliás, eu encontrei O seu José Outro dia no metrô O pai do Frejá Aí eu olhei assim Falei Seu José Oi, Guto Falei Pô, que bom ver o senhor aqui O senhor está indo passear Ele Não, estou indo trabalhar Aí liguei para o Frejá Falei Pô, Frejá Encontrei teu pai no metrô Ele te reconheceu Falei Pô, falou Oi, Guto Na hora Que maneiro Que ele já está esquecendo O nome de umas pessoas Aí eu falei Contei a história Eu falei Teu pai está com 95 Frejá Ele Não, 99 Eu falei Cara 99 no metrô Indo trabalhar 99 anos Indo trabalhar na cidade Cara, botando o cartãozinho Genial, né Que maravilha Mal barato Muito bom Então a gente pegou isso A gente convivia muito Na casa do Frejá Com os pais dele Dona Leia Seu José E todos frequentavam A casa de todos Quando a gente dançou Com o Maconha em São Paulo Em 84 Que a gente foi preso No Hotel Hilton Que é uma história Engraçada pra caramba Quando a gente estava Voltando pro Rio A gente combinou assim Na tua casa Você fala Que a maconha era minha Na minha casa Não vou falar Que a maconha era tua Na do outro Porque os pais, né Pô, na televisão Barão vermelho Preso por droga Não sei o que Cara, é tão legal Ver a gente aí Conversando sobre A discriminação da maconha Eu lembro nessa época Quando saiu essa notícia E o Paulo também Paulo Ricardo Depois tipo Aí o Titãs Aí vai um preso Aí, né Era um peso, né Nossa Dá um ferro Pego com maconha Era um negócio Você sabe a história do Barão Como é que foi, cara A gente estava no Hotel Hilton Aí toca a campainha Batem na porta Camareiro O Dé abriu O cara botou o pé assim Entrou O delegado Fleury, né O cara com a pistolona Assim, prateada Eu tomando banho Que eu ia sair Pra agitar um negócio Tomando banho Peladão ali Pá Aí o cara Aí meu irmão Desliga o chuveiro aí Aí eu desliguei Você dá aquela trevida Assim, peguei a toalha Cara, aí fome Aí o cara Revistou todo mundo, né Aí achou no meu quarto Mas era pouquinho Era aquele filminho Quando você tinha O filme da câmera Que você tirava Da câmera fotográfica Sim, o clássico lugar De guardar maconha Aquele tubinho Aquilo ali Com a metade assim Pouca coisa Com umas cedinhas Aí pegaram no meu quarto Do Dé O delegado achou Fleury Ah, tô aqui com a substância Vocês vão entrar em cana Não sei o que Ficamos ali na nossa Aí foram pro quarto Todo mundo procurar No quarto do Ezequiel E do Frejá Também acharam, né Tinha maconha também Aí no quarto do Cazuza Ah, cadê o tal de Cazuza Não sei o que Vamos lá Acordaram Ninguém conseguiu ir lá No caso do Cazuza Esconde, esconde, esconde Não, esconde não Aí deram a geral No quarto dele Não acharam nada Embaixo da cama Os caras acharam As quatro garrafas De uísque vazia já Jack Daniel já Detonado Que a gente já tava No hotel ali Uma semana e tal Também fazendo festa Todo dia, né Neguinho Ah, 23 anos Todo mundo curtindo, né E aí, cara Acabou na hora Então tá, acabou Aí o cara Então vamos pra delegacia O senhor está preso Você está preso Você está preso Você está preso Aí o cara não falou isso Pro Cazuza Ele Peraí, como assim? Você não vai me levar preso não, cara? Não, você não Você não tinha nada Ah, não Você vai me fuder assim Vai acabar com a minha carreira Eu quero ir preso também Vou ficar de careta, né? Pô, você é maluco? Não, eu não vou preso também Aí foi pra delegacia Com a gente Ficava, cara Perto assim Pra aparecer Falou, cara Você vai acabar com a minha carreira Bom pra caramba, né? Tomara que não se prenda mais ninguém Com um pouquinho de maconha Então, amor de Deus O Brasil está evoluindo pra esse futuro, né? Que eu acho importante, né? E eu acho que o governo Tinha que ter o poder mesmo, né? De ganhar dinheiro com as drogas, né? Estava levando essa grana Pra melhorar a vida do país, né? Das pessoas Eu acho que é um dinheiro Que a gente dá à toa pro tráfico, né? E pro governante ali Ilegal Que tá ali como Boa Praça Mas tá por trás também disso, né? Eu sempre fico curioso Quando eu olho Eu não saio mais quase Quando você entra numa festa Que você olha e fala Pô, aqui tem uma galera Que manda no mundo, né? Então as festas você entra E fala assim Eu não vou a essas festas Eu não sou chamado Eu não sou chamado Mas é quando você olha Nos restaurantes Quem é o traficante Da elite Que a gente não sabe Que é traficante Você sempre fica olhando Quem são eles, né? O dono dos fuzis Não é aquele rapaz De shortinho ali Segurando, criando Os donos são os poderosos Porque o Estado Você não tem essa curiosidade não? Fala assim Quem são esses caras, né? Não, eu tenho grande Grande Como é que é? Grande incerteza Grande incerteza De quem são Mas eu acho assim A sociedade É hipócrita É esse ponto De não pegar isso E levar pra gente Esse dinheiro, né? E vender uma droga De qualidade também E fazer o bandido Ser bandido, né? Não um vendedor de drogas, né? E aí isso vai melhorar muito Na nossa vida As cadeias iam ser Metade da população carcerária Ia sair A outra metade Podia trabalhar Nas plantações aí De maconha do governo Vendendo E é isso aí, cara Vamos acabar com a hipocrisia, né? Aí o cara que é bandido Ah, eu quero ser bandido Ah, então tu vai assaltar banco Você vai fazer coisa De bandido mesmo, né? Agora o cara fica lá Dentro da comunidade dele Todo cercado Todo armado E o cara vai lá Levar dinheiro E os caras ficam milionários E usam aquilo Pra eleger vereador Deputado estadual Senador E deputado federal Daqui a pouco Só vai ter essa gentalha ali Na Né? Representando a gente, né? Só vai ter candidato evangélico Candidato do tráfico Candidato da bancada da arma Candidato Não sei o E o candidato da gente mesmo Do povo Entendeu? Então a sociedade tem que acabar Com essa hipocrisia, eu acho Pra gente ir pra frente, né? E agora tá um momento importante ali No STF Discussão disso, né? De descriminalizar, né? Eu acho que já é um grande Porque a maconha Ela foi demonizada Por causa do poliéster, né? Porque era uma fibra Muito boa pra roupa Pra fazer vela de barco É lona de caminhão Tênis, tudo E eles estavam descobrindo Como é que é? O nylon ou o poliéster Sei lá, é a mesma coisa Não faço a menor ideia E começaram a demonizar A maconha Pra botar ela como uma coisa Ah, maconha Mas é uma coisa Que tem que fazer Paz do mundo Porque é usado em medicina É usado pra fazer roupa, né? É usado pra uso recreativo também Então quer dizer Por que essa coisa? Não indica-se de passagem Você tomar uma garrafa de whisky Você pode matar um monte de gente Dirigindo um carro É, uu E fumar dois, três baseados Você só fica meio... Cara, eu falo muito isso também Na lei seca, né? Você é parado ali Você tomou um chopp, né? Quem dirige sabe que um chopp Não altera nada pra você dirigir Entendeu? Agora um cara que não dormiu Há 24 horas não dorme Ele pode apagar e bater o carro Matar alguém Então quer dizer São coisas que a gente tem que começar A soltar um pouco o freio mesmo E ver onde é que tá O equilíbrio social nisso tudo, né? Pra ficar um mundo justo pra todos, né? Melhor, né? O equilíbrio é sempre o melhor lugar Pra se estar, né? Cara, eu tenho uma frase minha A verdade está no meio, né? Depois eu soube que eu tava Tava plagiando Acho que a Aristóteles Que falava a mesma coisa Na física, né? A verdade está no meio E eu acho isso mesmo, sabe? Não adianta eu ter uma opinião Você ter uma E a gente nunca chegar Num ponto de equilíbrio Ali de interseção, né? Ah, o Guto Goff pensa assim Pô A gente tem que ter Um meio de campo ali Eu imagino que banda Pra uma vida inteira Já é um aprendizado De achar esse lugar no meio, né? É, difícil também, né? Difícil, né? Porque a banda Começa a ter uma divisão Territorialista Por causa de ser autor de música De espaço Não sei o que De qual vai ser A faixa de trabalho Qual é a música Que vai tocar no rádio Quando o negócio Começa a crescer E ficar profissa Tudo vira dinheiro Você vê as pessoas Começando a se mexer De uma forma Esquisita mesmo O Bruno Gouveia Ele fala que A decisão mais acertada Do biquíni Foi que todo mundo Seria autor de tudo Independente de quem fecha Ah, o Bruno Olha que bacana isso Porque ele falou que Ah, qual música Vai ser de trabalho Não importa Seja qual for a música Esse dinheiro Vai entrar pra todo mundo Mas esse é o espírito ideal Pra banda A verdade é essa No Barão Na época do disco Carnaval Que é um disco Que eu tenho sei lá Cinco músicas Eu tinha sugerido isso também Mas o Frejá na época Foi totalmente conto Não, não Não vou dividir Acho que essas decisões Tem que ser tomadas no início Mas eu dividiria Numa boa Acho que o Rapa Se torna isso Depois que sai o Yuka Também se eu não me engano Ah, também ele quis Eles fizeram Eu acho que é isso Depois que sai o Yuka Ah, e pediram também Pro Yuka Depois tentar Dividir as músicas dele Com todos Mas ele não quis Pô, eu tô vivendo disso Como é que eu vou dividir É, eu acho que isso tudo Tem que ser São acordos que tem que ser Feitos no início Cara, no final Tudo é o dinheiro Impressionante como o dinheiro Mexe mesmo com a Com a coisa das pessoas Gente, ver famílias Por conta de herança Brigarem Você fala Caramba, essas pessoas Estão brigando por dinheiro Pessoas que se amavam Eu adoro o juiz Assim, quando o casal Vai brigar Gente que tem pouca coisa E tá lutando Aí o cara Vou cerrar esse fogão No meio Cada um leva a metade A melhor coisa É a imagem Assim pra Pô, porque é foda As pessoas E começam O lance vira um tabuleiro De xadrez, né E eu acho que com amigo Não se joga xadrez, sabe Eu não posso ser um amigo Teu leal a você E daqui a pouco você vê Que eu tô começando A te imobilizar ali Dentro do jogo No tabuleiro Você fala Pô, o Guto Que estranho Toda hora ele vem aqui Você tá cercando aqui Por que será, né Então eu acho que Com amigo não se joga xadrez Embora você saiba Que a vida é um jogo De xadrez mesmo Entendeu? Uma hora tu vai ali Ataca o cavalo do outro Ataca o tabuleiro Mas assim Eu acho que amigo Banda Quando é amigo Eu acho que você Não pode jogar xadrez, não Falando dessa dinâmica De banda Quando sai o Dé E a gente acaba Entrando naquela formação Que é a que vira A grande formação Por 25 anos Pelo que você falou Não foi isso? Que entra o Rodrigo O que que muda na dinâmica? Fernandão começa a estar ali Quase como integrante É porque na época com o Dé O Fernando e o Peninho Eram músicos contratados Contratados, exatamente E naquele disco Na Calada da Noite E o Dé tem uma personalidade Super forte É, até demais Escreve, compõe Então eu fico imaginando Que essa dinâmica muda Com a entrada do Rodrigo Não, e aí é o seguinte Eu queria falar um pouco do Dé Que nessa época O Fernando e o Peninho Como músicos contratados O Dé já tava meio saturado Assim deles O Fernandão é heavy metal O Peninho é birim-bim-birim-birim-birim Não sei o que Que é a brincadeira da percussão E já tava de saco cheio disso Tanto que a gente vai ensaiar O Na Calada da Noite Eu frejar a ideia Os três, cara Patético, cara A gente tinha uma banda Que era um quinteto ao vivo Que a gente convivia todo dia Na hora do estúdio Eu frejar a ideia E o Dé de mau humor Pra gente ensaiar aquilo Esse disco O Dé tinha feito dez músicas Com o Sérgio Brito Do Titãs Então ele achava Que esse disco Ia ser as dez músicas dele Quando a gente chega no estúdio Aí eu mostrei Estão Longe de Tudo Aí o Frejar mostrou O Poeta Está Vivo Aí mostrou Política Voz Com Jorge Salomão Não sei o que Que ele sentiu Sentiu não Mas que tinham músicas Pra concorrer ali Com as dez dele Aí ele já fica muito puto Assim E na hora que a gente Entra no estúdio E começa a gravar O Poeta Está Vivo Estão Longe de Tudo Política Voz Não sei o que A música dele também Que teve Beijarame Farpado Não sei o que Aí ele começa a entrar Numa relação de estresse Até que ele Manda ninguém tomar louco Lá um dia A banda Ele sai da banda Tanto que o Dade Quando ele entra Já tinham cinco bases Gravadas daquele disco Do Na Calara da Noite Então E o Dé comentou isso Outro dia Que é legal Ele fala Pô Aqueles arranjos ali Eu participei E é verdade Estão Longe de Tudo Esse é bom de baile E qual é a outra dele Também Mais cinco músicas E o Dade Vem já copiando Esses arranjos Já tinha um baixo Gravado ali Ouviu como é que era E refez E o Dade Era o ídolo do Dé Também foi bacana Quem a gente vai chamar Pro lugar do Dé Vamos chamar o ídolo do Dé Quase uma vingança É Mas foi ideia minha Que eu tenho esse Esse gênio horroroso De fazer esse tipo De vingancinha Eu sou capaz disso Rolou isso? Foi eu que escolhi o Dade Falei Pô, chama o Dade O ídolo do Dé Vai ficar puto Aí realmente ele falou Pô, na hora que eu vi o Dade Falei Cara, que sacanagem Aí o Dade ligou pra ele Pô, Dé Tudo bem? Aí me chamaram pro barão Pô E o Dade Um amor Um amor Maravilhoso Aí Você é bom pra caralho, bicho Então O Dade nessa época Ele não enxergava O Dade entra como músico contratado Entra como músico também Não, aí vira banda Todo mundo Entra como banda É nesse momento Que todo mundo vira banda O Dade saiu Ficamos eu e Frejá Essa é a primeira vez Que eu fiz música e letra Também Nunca tinha feito no barão Mas o Dade não tava enxergando isso Não tava enxergando O Poeta está vivo Imagina O Poeta está vivo Com o solo de guitarra Que tem Maravilhoso Cara, essa é um acertar Se a tua inteira Essa é a minha inteira Nasceu o que? Letra antes da música? Ou você foi fazendo junto? Tudo junto Fiz junto Mas aí eu já senti Que eu tinha meu cavalo E andava Eu falei Pô, eu acho que eu sou Compositor mesmo Eu tenho taco Pra escrever letra Pra... Eu tenho... Minha poesia Não é qualquer merda não Sem assim Fazer aqui Falsa modéstia E quando a gente Começa a acreditar Que a gente Tem esse poder de fogo Muda tudo, né? Ah, é mais ou menos Nossa, amigo Ah, aí Porra Gabigol, porra Gabigol Que maravilha Foi aniversário do Gabigol, né? Porra Pô, deixa eu dar uma vezoca aqui Aê, Gabigol Sou fanzaço dele Adoro esse símbolo Eu acho que é bem fútil Aquele monte de... Eu adoro Você doi pra festa do aniversário E o cara ficar quebrando o carro Na porta Pra mim isso não é futebol não Isso aí... É... Eu acho que todo mundo tem direito A vida particular, né? Mas esse cara tá precisando acreditar de novo Que ele... Que ele tá... Acho que tem isso, né? Eu defendo muito ele Eu também, cara Acredito muito nele, né? Muito predestinado ali É um grande jogador mesmo Mas o... Disco do Sting, não, né? Não parece Sting, hein? Mas só que é em 1990 Esse disco é foda, né? Parece o Sting com o Kenny Keaton Esse disco vendeu quanto? 80 mil Caralho, eu jurava que esse disco Tinha vendido pra caralho Foi solo do poeta, de guitarra O poeta está vivo Porque é legal também falar Que esse disco Todos os solos de guitarra São do Frejá, né? Menos o poeta está vivo Que foi a hora que ele falou Pô, quem vai fazer solo? Tava quase indo fazer também Eu falei, não Deixa o Fernandão fazer esse solo Não faz esse não Você já fez nove Deixa o Fernando fazer esse É o Fernando e um solo Fez dez solos, né? Que é especial Parece o Pink Floyd David Gil Parece o Fernando É o outro que É um monstro, né? Esse é muito querido, né? Nossa Senhora Não tem que botar mais por aí, não Ah, depois Pô, bicho O Cazuza vai embora Foi um impacto violento, né? Isso é bacana Porque essa música Homenagem a ele, né? Só que antes dele morrer ainda Eu acho, né? Porque eu me lembro Não Não sei se estou falando besteira Eu me lembro do Cazuza Eu ia ao estúdio Ouvir esse disco inteiro Já super doentinho É, foi de cadeira de rodas O Bené carregou A gente carregou ali Pra subir a escada do Nas Lúmen Que era uma escadaria grande E ali ele sentou Ouviu as músicas todas Cara, se amarrou pra caramba Gostou demais Me elogiou como letrista Viu que estão longe de tudo E viu os sonhos pra voar Aí falou Pô, que letra linda Os sonhos pra voar, hein? Que letra linda Obrigado, Cazuza E ali ele foi se despedir da gente, cara Foi o adeus mesmo, assim Amigos, pô Que bom, tá tudo certo, né? Aquela Aquele último abraço com o Banda, né? Depois ele vai mesmo, né? Porque ele resistiu muito, né? O Cazuza ficou cinco anos doente, né? Então essa coisa Que eu tava falando do filme Que a gente foi registrado Como uma banda muito amadora Depois, quando eu revi o filme Falei, puta que pariu Muito bom Você é otário Ali, todos os momentos alegres Do filme do Cazuza São com o Barão Na hora que ele sai do Barão A vida dele começa a mudar de um jeito Aí vem a doença Aí vem Apesar do sucesso O lance que tá todo por trás Era o oposto do que tinha no Barão Que era aquele brotherhood ali Todo mundo junto Irmandade, né? Ele era filho único, né? Mas ele fala Eu não sei dividir, né? Eu quero tudo pra mim Eu não sei dividir Eu sou filho único Mas a gente era irmão dele ali A gente fazia papel de irmão Entendeu? A gente se abraçava Todo mundo Era uma coisa muito forte Unida, né? E quando ele joga fora aquilo Aquele escudo protetor dele também Para de protegê-lo ali, né? E aí a vida No filme Fica claro isso pra mim, né? Aí a vida dele complica Fica aquela nuvem negra Em volta O tempo todo, né? Mas na época do Barão Era a fase luminosa, né? De felicidade De alegria Da gente estar junto Se descobrindo, né? Essa doença do Cazuz É porque é um momento muito Muito triste do mundo, né? As pessoas adoecendo E ninguém sabia nada Sobre aquilo E era um absurdo No início Eu me lembro de uma revista Eu morava na Figueiredo de Magalhães O Câncer Gay Lembra disso? O Câncer Gay, né? É Olha só que loucura, né? Eu tive um lance com o Cazuz Também Uma história muito engraçada A ideia A gente tomou um ácido um dia Isso lá em... Que ano era? Isso aí, mais ou menos O Cazuz já estava doente Mas tinha solo, hein? Você pediu pra gente ouvir o solo Esse é um clássico, né? Lindo de mágica Tipo o David Gilmer Com o Pink Floyd Esses solos que o fã Conhece de cor Rogério Miana também Outro cara que fez solos É meio esquecível Incrível, eu adoro Eu amo esses solos Que são... É E é difícil Não é todo mundo Que sabe fazer isso, não, né? Tem que ter isso É que toca bem pra caramba Mas o cara não consegue fazer É um solo que todo mundo lembra Esse aí se você mudar uma nota O nego joga pedra e o caramba, né? O cara quer ouvir aquelas notas ali Não, o fã vai pra ouvir esse solo E eu falo isso pro Fernando É um clássico isso aí, cara O sol do Barão Tem que ter essa música, esse solo Mas o... E letra da Dulce Quental, né? Que sempre contribuiu muito bem com o Barão, né? Grande parceira, né? Como a poesia feminina Cai bem também na coisa do Barão, né? E é diferente, né? Um outro tipo de nuance De suavidade, né? E a Dulce é fantástica mesmo Deu muitas músicas boas pro Barão, né? Pedra Florespinho O Poeta Está Vivo Sem Dó, que eu adoro também Iceberg Letras lindas sempre De onde nasce essa parceria de vocês? É com o Frejá, né? O Barão, quando o Caso já saiu O Frejá fez uma coisa muito inteligente Foi procurar o Arnaldo Antunes Pediu uma letra O... quem era? Antônio Cícero pediu uma letra É, coisas maravilhosas Aí cercou o Barão Dessa turma que escrevia bem Pegou a letra do Júlio Barroso E eu comecei ali a fazer Comecei a entrar no jogo Mas de início, pra garantir A gente pegou um arsenal De pessoas boas, né? Pra começar Muito inteligente É, inteligente pra caramba Estratégico e querendo É, solidificar aquilo ali De uma coisa boa Porque a gente via De um poeta muito forte Como é que você ia fazer um texto É, banal Meia boca, né? Da noite pro dia Virar uma banda boçal E tem uma curva de aprendizado, né? Ah, cara Você vai se tornando um letrista melhor Maturidade, cara Você vai vivendo A vida vai te castigando, né? O bom poeta Ele leva tudo isso Pro banquete dele Verbal, né? Ele não escapa nada, né? O poeta é um observador mesmo, né? Do convívio social Da tua relação familiar De tudo, né? Você tá de olho em tudo, assim, né? São as pessoas mais ariscas, assim, né? E sacadoras de... O cara acha um negócio Onde ninguém tá vendo nada A pessoa enxerga E tá vendo tudo, de repente, né? Júlio Barroso é outro Grande personagem, né? Esse também é gênio, hein? E o Cazuza era fãzão dele, né? Todos eram O Lobão O Cazuza perto do Júlio, cara Ficava tipo assim, cara É mesmo? É, ficava menor, cara O Júlio era altão também, né? E o Cazuza ficava com vergonha, assim De falar que ele também fazia letra, né? Porque o outro já tinha um calibre, assim, mais... As histórias que o Lobão me contou É, o Lobão adora Offline São histórias... Do Júlio, ó Nossa Senhora Maravilhoso Eu ria Tipo, caiu no chão aqui Tanto que eu fiquei... Cara, outro dia a gente esteve ali num... Porque eu perguntei pra ele Cara, por quê? Porque pra mim Eu era uma criança, né? Gangue 90 Não mexeu comigo Mas ele é tido como um grande gênio por todos, né? Os meus vídeos Eu falei, cara, da onde vem essa genialidade? Aí ele veio contando uma história Que ele foi realmente um mestre de todo mundo ali, né? Ele é poetão mesmo As letras lindas, assim, muito bacana E Lobão também é genial, também, né? O fanzato do Lobão E outro dia a gente tava num documentário sobre o Canecão Aí foi Lobão, foi Frejá, Léo Jaime, Leone Juntou a turma do rock da antiga Biquíni Cavadão, todo mundo Aí o Lobão... Aí o Lobão tava contando histórias Aí ele falou Pô, eu me apresentei aqui uma vez Tinha o Baden Paul, tinha não sei o quê Eu contei uma história ali do Lobão Que o amigo do Baden Paul me contou O parente dele que tava no camarim Que o Lobão chegou, tipo, com 19 anos, assim No camarim do Baden Paul Que tocava aquele violão maravilhoso Bateu Oi, tudo bem? Eu sou o Lobão Eu toco violão clássico Posso tocar duas músicas minhas pra você? Aí o cara Pô, entra aí, não sei o quê Toca aí Pegou, abriu o case Pegou o violão Tocou duas músicas dele Eu falei Pô, parabéns, que bom Falei Pô, a coragem do cara Com 19 anos, né? Tu entrar no Baden Paul Fala Oi, tudo bem? Eu sou fulano Aí ele riu pra caramba Ele, cara, que maneiro Tocou Então, legal, né? A geração do rock é muito destemida mesmo, né? Rapaziada, veio a fim, né? Neguinho veio mesmo Neguinho é o neguinho de novo Essa tua geração é muito autoral, né, cara? Coisa de fazer o seu Fazer do seu jeito, né? E gente muito boa, né? Tava conversando também sobre essa coisa De eu ter aprendido a fazer letras mais diretas, né? Que eu aprendi muito com o Cazuza e com o Zé Mas depois eu tava vendo A própria geração tinha essa ligação direta mesmo Da mensagem, né? As letras do Herbert são muito diretas, né? Muito diretas O Renato também, né? Tem um momento que todos os meus amigos mais novos que eu Tavam muito fãs do Los Hermanos, né? E, cara, pra mim gostava do Los Hermanos, assim Mesmo, de verdade É um exercício Porque a poesia não é direta Então é muita imagem Ah, o Los Hermanos, é? E eu ficava muito, assim, querendo gostar Porque todo mundo tá gostando Ia no show e via aquela comoção E falava, pô, é legal Mas demorou Porque eu tô acostumado Vem comigo no caminho, eu te explico É isso, pá! Ligação direta Nosso amor, a gente inventa Pá! É direto, né? O Cazuza era uma máquina Era pá! Verdade E eu não consigo gostar tanto das letras Que são muito... Ih, é o prolixo e o metafora Pro lixo e metafora Não, eu sou fãzão do Camelo do Amarante Assim, aprendi a gostar Mas é um exercício Pra quem cresceu ouvindo Eu gosto também Não sabia que eles eram mais nessa onda Vou dar uma sacada Não, é mais poesia Mais poesia Menos letra, né? Ah, entendi O Cazuza era um poeta Mas é um letrista, acima de tudo É, mas você sabe que eu acho Que as letras Tão mais poesia Do que as poesias mesmo De verdade, né? Porque, assim, tem livros de poesia Chatos pra caralho, hein? Mas tem música chata também Tem os dois Mas, assim, tem uns poemas, assim Que você vai, vai assim Mas, tá Mas, e aí, né? Tipo, assim Você não conseguiu pegar nada Não te levou pra lugar nenhum, né? E que poesia também é essa, né? Tem isso também Quando sai o Dade Pra mim é porque o Dade é uma passagem, né? Ele entra ali Música contratado e sai Quando entra o Rodrigo Efetiva, Peninha e Fernando O que que vira esse coletivo? Qual é a diferença? O que que muda na dinâmica? É uma época de todo mundo Tentando se oferecer Como compositor Como arranjador Como ideia, né? A banda realmente começa a funcionar Todo mundo trabalhando, né? O orgulhoso de estar ali E com liberdade mesmo Pra apresentar músicas Pra arranjos, ideias, né? Então foi uma época bem criativa Do Barão como banda E os arranjos, assim, que Saiu um pouco Daquele quadrado do rock Que perfeição, né? A música tem uma intro Vai pro ar Vai pro não sei o que Vai pro refrão Bota uma ponte Faz o solo Volta pro refrão Duplo, não sei o que E acaba Começou a sair um pouco Desse formato De querer ter um single Perfeito, né? Era mais A gente quando fazia os gistos Pensava na obra completa Assim Não em ter uma música Que realmente fosse aquela Que todo mundo ia falar Pô, essa música vai tocar pra caralho A gente não tinha muito essa Essa vontade de criar singles maravilhosos Igual muitos artistas trabalham assim Essa busca incessante pelo single É, e pelo sucesso, né? Porque aí você vai dentro sempre dos clichês, né? Ah, qual... Porque você pode produzir música assim Pô, vamos pegar Qual é a música do Michael Jackson? Fez maior sucesso Ih, vou pegar essa BPM aqui Vou fazer uma batida de bateria parecida Mas já vou fazer... Tem gente que trabalha assim, né? Eu não consigo Roubar uma... Não tenho vontade de pegar uma ideia dos outros Entendeu? Eu não sou aquele cara que abre a janela E fica olhando Como é que é a piscina do vizinho do lado Se é bacana Se ele trocou de carro Não tô muito... Não me ligo muito pra isso, assim, né? Então na música também não Eu tô concentrado em fazer O que a gente tá ali, né? Não interessa como o outro faz, né? Se eu gostar, eu vou ouvir, né? Mas assim, não tô afim de copiar ninguém, né? Então quando eu vejo, às vezes Ninguém tá copiando o skunk Tu vê claramente que parece o skunk Fala, pô Mas vocês vão copiar o skunk mesmo, né? Deliberadamente, assim, na cara de pau, né? Então eu sou meio cri-cri com isso, assim É porque a cópia, ela é muito escancarada, né? É, e fica feio, né? Fica feio e normalmente dá errado, né? É, e tem gente que diz Ah, na música tudo se repete Tudo bem, são sete notas As coisas são parecidas, às vezes Só que tem uma coisa das pausas também, né? Como você usa isso Que dão combinações infinitas, né? Então acontece, às vezes, De uma música tua ser parecida Com alguma outra coisa Ou uma letra, né? A letra do Flores do Mar Teve um rapaz que me procurou Que o avô dele era poeta Não sei se é Augusto dos Anjos Uma coisa dessa Falei, cara, você já leu Fulano de tal, não sei o que? Eu falei, não, não Por que ele? Não, porque tem uma letra tua Que parece o que o meu avô escrevia Falou que ele era neto desse poeta e tal Aí eu falei, ah, que interessante Pra dar uma olhada e tal Ele achou que eu tava indo Na onda do avô dele, olha só Eu nunca tinha lido, né? Mas eu falei, cara, honestamente Eu nunca li, eu falei, nunca li É uma letra legal também, né? Você consegue pegar um conjunto de canções Ou um álbum Que você fala que é o ápice do Barão? Um ápice criativo Cara, o primeiro disco Pra mim é o melhor de todos Pela obra, pelo momento, tudo A hora que a gente mostra Que a gente tinha categoria Pra estar na indústria fonográfica Sem o Cazuza Eu acho que é o Na Calara da Noite Tem Tão Longe de Tudo O Poeta Está Vivo, não sei o que Essas músicas todas Ali a gente mostra Que a gente usa o violão de nylon Junto com o rock Usa a percussão Usa a música Usa a boa letra Boa poesia Então, eu acho que é um disco também Emblemático nesse ponto O álbum, como um disco de sucesso Com aquelas músicas todas É fantástico, né? E pra mim é o melhor som Ah, pode ser Eu acho aquele disco impecável Pode ser mesmo, cara Ezequiel nesse momento Não, Ezequiel sempre foi fundamental, cara Mas ele gostou? Era a ideia de regravar as músicas? Gostou Gostou? Gostou Porque ele Porque a gente também Ia sair da Warner, né? Se esse disco desse errado Ia acabar o Barão na Warner, né? Porque chegou um momento De esgotamento, assim Tipo Só que esse disco vendeu tanto Que eles renovaram Pra mais não sei quantos discos, né? Isso é bom demais, né? Ô, Clemente Foi a primeira vez Que eu fui ganhar dinheiro Com contrato de gravador Em 96 Que até então De 82 Aí É outro Barão Vermelho, né? Comercialzão, né? Não, metal É outra Pode tocar em propaganda de presunto Propaganda de tudo Ou propaganda de maconha, né? Quando tiver legalizado Aliás, propaganda É muito sempre bem-vindo, né? Boa onda Tô tocando a musiquinha, assim Isso aqui vem de quanto? Esse álbum Ah, você vendeu pra caramba Vendeu 250 mil Logo de cara E depois chegou a 500 500 mil 500 mil cópias E... Ah, porque esse álbum Tem um negócio interessante Eu sempre gostei De sugerir Umas coisas meio doidas, né? Aí eu tava assim Na rua um dia Aí vi assim www.bankofamerica.com Aí eu... Caralho O outdoor enorme Caralho Que porra é essa? www.bankofamerica.com Aí cara Fui me informar A internet Não sei o que O cara acabou Que eu botei na cabeça Que o barão Tinha que ter uma Uma faixa interativa No disco Um negócio já ligado A essa coisa Da tecnologia, né? Não sacava nada De computador Nada Só li o Davi Da Back of America Falei Pô, isso aí Porque a coisa me pegou Me fisgou, né? Aí chamei um amigo meu Que indicou Uma moça da PUC A Rejane Spitz Que tinha um departamento De criação Uns engenheiros Não sei o que Aí fui lá Cara, vocês tão afim De fazer um lance Com o barão Uma faixa interativa Vamos fazer A PUC Começou a desenvolver isso Foi o primeiro disco Com faixa interativa No Brasil E aí, cara Eu e Frejá A gente saiu Em caderno De informática Assim Que maravilha Na primeira página Cara, gente Parecia o Bill Gates E aquele outro Steve Jobs, cara Como se a gente Tivesse trazendo A tecnologia, né? Que a gente sacava Porra nenhuma De computador, cara Mas vocês fizeram A primeira faixa Não, então A primeira E aí E esse disco, assim Eu cheguei a comentar Isso com a Warner Se a Warner Quisesse vender Esse disco Mais do que 500 mil cópias Eu falei com eles Assim, cara Vamos visitar As escolas Particulares Que a gente Que já tava comprando Computador E, cara E fazer uma masterclass Lá mostrando O nosso CD Com a faixa interativa Que tinha entrevistas Tinham Cara, isso é engraçado Pra caramba Essa ideia Foi toda a minha inicial Pra fazer isso Cara, no dia Que a gente vai ver O trabalho Adivinha Aí tinha A faixa interativa Eram mapas Que você escolhia Onde clicar E sair entrevista De um, né? Cara, adivinha Onde o neguinho Botou a minha entrevista Que é onde? O outro Não vai acreditar Tinha um negócio assim Um banheiro O cara clica A minha entrevista Dentro da privada Assim Não, acho que o Barão É o grupo Aí quando eu vi aquilo Falei Cara, só Desculpa Eu não tô acreditando Que você me botou Dentro da privada Aí a mulher Ai, desculpa Porque eles estavam Curtindo tudo também Aí tirou, né? Mas eu falei Cara, não tô acreditando Porra, eu que pedi Pra eu comecei A fomentar essa merda O cara me botou Dentro da privada Mas são coisas Shit happens, né? E são coisas Que acontecem Mas aí depois Ficou um álbum genial Mesmo Vendeu pra caramba Mas a gente não fez Essa extensão Que era visitar os colégios Com o poder aquisitivo Pra ninguém comprar o disco E levar pra casa Pra curtir Essa parte interativa, né? Então achei que Se a gente quisesse Mesmo dar uma Massacrada Tinha ido a um milhão Assim, eu acho Esse disco E como que é a expectativa De um próximo disco Depois de um disco Com tanto sucesso? Ah, foi bom Porque foi o nosso Primeiro contrato Ganhando dinheiro Eu comprei apartamento, né? Quer ver aquela Renovação bem feita, né? Ah, a primeira O Barão nunca tinha ganho dinheiro A gente entrou pra Ops Com a Lomenação Livre Vamos gravar um disco Ei, vamos gravar um disco Depois saímos de lá Pra Warner Não ganhamos nem um Cacho de Banana Zero Do André Midani Que é genial Mas também Meio pão duro Ah, desculpa Meio pão duro Pão duro Aí não deu porra nenhuma Pro Barão de Dinheiro A gente teve que conquistar Na Warner O direito de pegar Alguma coisa, né? Porque na verdade Isso é um adiantamento, né? O artista É um advance Tá recebendo um advance Mas aí você pegar Um dinheiro bom Adiantado É bacana pra caramba, né? E comprei um apartamento Que eu moro até hoje, né? Com esse dinheiro E depois a vida vai andando Mas foi um disco Que não foi concebido Pra ser um sucesso Ele era um disco Que a gente queria Não botar mais As nossas composições Assim Pra de repente irem Pro ralo Sem se tornarem Músicas conhecidas Mas deu certo Então tudo isso vale, né? Às vezes você acha Que tá sabendo de tudo Tá sabendo de porra nenhuma E às vezes a gente quer Acertar pra caramba Não acerta E é no disco Mais improvável Que venha um sucesso Em algum momento Rolou um questionamento Pô, putz, cara Logo no disco Que não tem nenhuma música Nossa A gente bate 500 mil Não, dá uma deprê Mas era Mas era Foi pra Um alerta pra gente também, né? Tipo assim Vocês tem que também facilitar Por isso que o Puro Extras É um disco Que é o nosso disco de carreira Que deu os nós Maiores sucessos pra gente, né? Porque foi um disco Pra ser comercial, né? Bateu esse Esse grilo, assim De falar assim Bateu, é Por isso que o Frejá e Maurício Começaram a querer Fazer essa coisa Acompanhando essa mudança De clubes, né? Clubbers, né? Com música eletrônica Ó, tá pintando isso aí Não sei o que A gente vai ficar pra trás Porque o Barão Tava muito conservador mesmo O Carne Cru Apesar de ser um álbum Bacana pra caramba É um álbum Ultrapassado Na 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 forma de ser Da banda Assim A banda não tava Se reinventando É, né? O Frejá tava usando Paletó de cortina, né? Aquele paletó Que podia ser Uma cortina Do museu Usando Botinha de matar barata Eu usando colete Cara, as roupas Careta Foi ficando careta É mesmo Virou aquela banda De tipo Aerosmith Assim, né? Meio cafona Com Só faltava abrir a camisa Peito peludo Com gargantilha Entendeu? Só tava faltando isso, né? Então a gente Sacou também Que a gente tava Meio fora Da transformação Da década E de Já tava vindo Uma música nova Um público novo, né? Até U2 Teve um momento ali É, todo mundo Uns Europa Não é fácil Você ficar 40 anos Na música, né? E não só ridículo Tipo, neguinho olhar E falar Cara, esses caras Tão ridículos Não tô acreditando No que eu tô vendo E o Barão Graças a Deus Nunca passou por isso ainda, né? E eu já vi outras bandas Que eu vi assim Falei, cara Eu não acredito Esses caras Tão tocando A mesma coisa igual Caramba Já passaram 600 anos E a banda Tá fazendo o mesmo Arroz com feijão, né? E tem gente que gosta O fan roots do Barão Achou estranho Por o êxtase? Achou demais Porque o fan roots Ele gosta do que Ele enxerga a banda Se não der o fan roots Nem desse gostou, né? Das releituras O fan É, pode ser, cara E o próprio A troca de cantor, né? Agora com o Suricato Teve uma dificuldade Tremenda Dos fãs antigos Aceitarem uma pessoa nova, né? Porque ele aprendeu A olhar ali Ver o Frejá E curtir aquilo, né? O antigo ainda Olhava pro Cazuza E curtia Aí já não curtia o Frejá Tinha gente que ia pro show Quando o Frejá Começou a cantar Ficava assim, ó O cara na cara do cara Cantando Declare O cara O que você faz nessa hora, cara? Você com a guitarra ali Cantando e o cara Eu me lembro do Frejá No início Ele era mais tímido, né? Depois ele virou Um baita de um frontman Não, virou Porque o Suricato Eu vi o primeiro Acho que se eu não me engano Eu vi um no Circo Voador Talvez tenha sido Um dos primeiros Com a formação Com o Suricato Em 2017, você viu? E eu me lembro Que eu falei Caralho Eu acho Musicalmente Eu acho melhor Posso estar falando Me matem Mas eu acho Essa formação musicalmente Esse show é uma porrada, né? Que o Suricato Toca pra caralho Canta pra caralho E é bom falando Ele é Eu acho ele fora Cara, o Frejá também Eu adoro o Frejá Como guitarrista E cantor também Eu sou muito fã E acho que ele O Frejá tem aquela coisa De fazer os solos Que você lembra, né? Sim Que é uma especialidade Mas o Suricato Realmente como músico Violonista Aquela onda country dele Botando capotrache Mudando afinação Arranca uma corda aqui Tem umas maluquices ali Que dão um campo harmônico Pra ele muito grande, né? E ele é impressionante Como ele Como ele vem mesmo Da coisa da noite De crooner Ele consegue tocar A mesma música De várias formas diferentes Propor Pô, o que que tu acha disso aqui? O que tu acha disso aqui? O que tu acha disso aqui? O que tu acha disso aqui? Eu já sou mais cego assim Eu consigo enxergar a música De um jeito assim Quando eu tô produzindo, né? Eu enxergo ela de um jeito Eu faço aquilo Daquele jeito que eu enxergo Eu não consigo ter dois arranjos Três pra escolher Ah, eu tenho três arranjos diferentes Um andamento tal O outro andamento tal Eu não tenho essa É, o funk é ouvir o arranjo original, né? Na grande maioria das vezes Eu descobri isso, cara Indo num show da Olivia Newton-John Que um amigo meu Traz muito esses artistas velhos Aqui pro Brasil Antigos, né? Aí eu fui parar no show da Olivia Newton-John Falei, ah cara Vou lá ver isso aí Aí tô no teatro assim Vendo Cara, chegou na hora das músicas Do filme Grease A galera começa a levantar Aí tem aquele cara Que tá com 60 anos Começa a dançar assim Aí todo mundo dançando Igual o filme Os filhos dançando Porque eles aprenderam com os pais Que viam essa porra todo dia em casa E o pai dançando A mãe Aí o filho aprendeu a dançar E o neto também é obrigado a aprender Aí eu fiquei assim Falei, gente Que coisa de louco é essa É porque é um trigger, né? Não, e o cara aprisiona O artista Naquele jeito Se a mulher não botar Que ela sai igual A meia na canela E o sapato E fizer a dancinha Com o cabelo Balançando É, tu vai ficar puto Que porra é essa? Vai ficar puto Mas é isso assim Mas é uma prisão também isso, né? É uma prisão, né? Ou aquele filme Como é que chama? Birdman É Birdman? Birdman Aquilo é a história do rock De tudo, né? Quando você vira O pássaro Você não pode mais ser o ator Que quer fazer uma peça Porque você é a consciência do cara O tempo todo Cobrando ele ali Não, você é o Birdman Você tem que ser aquele cara Do filme Isso é muito louco, né? Vocês são muito Pra quem não sabe, né? Esses caras são CDFs Eu me lembro lá Nos três anos Que eu fui no John House Vocês ensaivam pra caralho, né? Tipo, local Naquela sala de baixo Dois meses E saindo pra caralho E eu acho que o Barão Sempre arrumou um jeito De não limar o que era clássico Os riffs Tudo que o público queria ouvir Só que vocês arrumavam Uma forma de fazer Um arranjo maior Aí a passagem De uma pra outra Vocês sempre arrumaram Um jeito do fã Não se sentir traído Parecia inventivo também Mas cada turnê Os arranjos iam tendo ajustes Surpresas Emendadas Então acho que Esse é um equilíbrio bom Entre Porra, nunca deixar de fazer Pum, bats Porque, porra O fã vai ficar puto Não dá pra tocar Pro Dianas Feliz Diferente, cara O Pensa e Dança Não tá rolando No show do Barão, né? Pô, foi a música principal Da novela Vale Tudo, né? Da novela das nove, né? Música icônica De uma novela icônica, né? Icônica E aí o Maurício fala Ah, mas ninguém conhece Não, não é assim não As pessoas conhecem Aí tiraram do show Porque acho que ninguém conhece Que é um hit Aí agora a gente vai fazer O Detal com o Samuel Rosa Aí o Samuel Pô, vou tocar duas músicas Lá dele e tal O que você quer tocar do Barão? Ah, quero tocar Pensa e Dança Falou assim Aí o Maurício Pensa e Dança Eu falei, é Ainda bem Pediu Pensa e Dança Vai levar Aí a gente fez um ensaio agora, cara Com arranjo de Pensa e Dança Totalmente novo também, cara Ficou bom pra caramba Com riff, com tudo Mas também vai surpreender a galera assim Mas então tem isso, né? Você tem que dar uma Porque você esquentar a marmita todo dia E comer aquela mesma comida É muito chato, né? Mesmo você ganhando bem, né? Dinheiro bom É chato você pegar aquela marmita Esquentar e fazer o show Exatamente igual Aí come aquilo e faz Entendeu? Não é só pelo dinheiro É também, pô, prazer, né? E isso no Barão hoje, né? Essa formação a terceira A gente tá ali Ninguém ficava discutindo Por causa de roteiro Aí daqui a pouco tava brigando Falei, cara, não é possível Cara, a gente tá aqui agora Pra celebrar a vida Pra curtir Nesse momento É tomar um uísque junto Entrar no palco Botar pra fuder Vamos ficar brigando Enchendo o saco um do outro Por causa de besteirinha De ordem, entendeu? Aí neguinho, pô Apago logo o incêndio Falo, pô Bota as músicas aí no papel Joga pro alto Do jeito que cai Faz a lista Nego, vai adorar, cara Pô, as músicas todas Qual a diferença pra você De ouvir o Poeta Estar Vivo Antes de Amor Meu Grande Amor Depois de... Não, quando tudo é hit Não muda nada É isso que eu tô dizendo, cara Não é tão importante assim Pra gerar um tema Aí neguinho fica discutindo na van Pega aquela van Que é 40 minutos do lugar Aí negu fica discutindo Por causa de roteiro Por causa de coisa Fala, cara, não acredito Tô com 60 anos aqui, né? Quase jogando a prorrogação E pênalti E dando adeus E neguinho tá discutindo Por besteira, né? Enquanto o lance maior ali Tá vivo Tá com saúde Tá afim Porque rock é futebol de salão Tem que correr, né? Por mais velho que você esteja E cansado Você vai ter que correr um pouquinho Não tem muito Da onde você fugir disso, né? Tem que botar energia, né? Tem que botar Lenha na fogueira Então a banda tá com essa saúde Os músicos são muito bons Maurício Fernando Suricato Eu e o Marcinho Alencar Que é o baixista de Pernambuco também Que é maravilhoso Caiu no barão Perfeitamente assim É um cara que sabe o lugar dele Ele coloca o baixo ali Não querendo disputar Ser melhor que os outros, né? Que os baixistas do barão São todos estrelas, né? O Dé O Dé teve uma época genial Que ele namorava a iluminadora Aí um dia a gente entrou num show assim Começou o show Frejá começou a cantar E o Dé andando pra lá e pra cá E o canhão assim O canhão Acompanhando Aí o Dé subia no negócio O canhão Aí o Frejá cantando já na metade da música Segunda música Os dois Cara, e na hora que a gente sacou Eu fui lá Falei, cara Era a namorada dele Ele obrigou a namorada a iluminar Falei, mas o Dé tem isso, né? Tem um Star Quality ali Ele é um artista Não, e ele é May Prince Assim, ele é todo Era todo sexy, né? Você achava uma delícia mesmo ali no palco, né? Representava aquilo Curtindo mesmo, né? E aí depois o Rodrigo também Que era bom de palco pra caramba, né? Eu fiquei triste quando sai o Rodrigo O Rodrigo era um furacão O Rodrigo é um puta de um baixista E é um puta de um frontman, né, bicho? É, pra caramba E faz vocal pra caramba Tem energia Bota ali Dá tudo ali, né, Rodriguinho? E o Dade O Dade era tênis de chumbo total Coitado O Dade, o lugar que ele entrava no palco Tu olhava e ele tava ali Esse tênis tá pesado aí Pra dar um passinho E cada um tem um estilo, né? E o Marcinho tá fazendo muito bem, né? E outro dia um amigo meu Eu perguntei pra ele, né? Falei, pô, já quatro baixistas Aí um amigo meu falou O melhor deles é esse que tá agora Falei, pô, é isso mesmo? Aí mandei mensagem pro Marcinho O meu amigo falando O melhor baixista é esse que tá agora mesmo Do Barão Que o Cezinha tocou também com o Barão Uma época, né? Conhece o Dé, conhece o Rodrigo Conhece o Dade, né? O irmão do Peninha, né? Aí a opinião dele é que o Marcinho Alencar É o top do top, assim Então, e se entrega muito É um cara que não gosta de discussão Que é alto astral Que tá ali, mesmo, firme na jogada, né? E se deu muito bem comigo, assim Jogando pro time também Tá jogando pro time o tempo todo E se deu bem comigo também como pessoa A gente sai pra almoçar junto Pra conversar, né? Tem uma relação muito boa, assim, com a banda Tem algum álbum do Barão Que você acha que envelheceu mal? Não, nenhum Te juro por Deus, agora Sem pensar muito Não tem Todos os álbuns são bacanas, cara E na hora que você vê Você tá ali dentro do universo Você começa a sacar A gente não fez disso que envelheceu, não Honestamente, na minha opinião, não Demos essa sorte Que é difícil também, né? Mas é por isso Porque é poesia de verdade É música de verdade Todo mundo que tá ali é estradeiro Todo mundo que tá ali Escolheu a música como profissão mesmo Não foi por acaso Que foi parar na música, entendeu? Gente, o Barão já viveu de A a Z O circuito de A a Z Eu já tive em todas as letras, né? Já morei no Maxfield Plaza um mês Já toquei nas melhores casas lotadas Com tudo sold out E também já andei aqui, ó Na letra Z Dormindo naquele hotel Você fala Puta que pariu Onde é que eu tô, meu irmão? Tô abre a janela assim A BR, passa um caminhão De 10 em 10 minutos Assim E tu fala Caramba, eu tô no fim do mundo Aquele box de alumínio, né? Com um plástico Pra ninguém ver quem tá tomando banho dentro Cara, aí você fala Porra O Brasil é isso Quando a gente fez a última turnê Com o Frejá em 2013 Que foi uma turnê que foi foda Ganhamos dinheiro pra caramba Tudo sold out, caramba Eu peguei cada lugar Que eu falei Cara, eu não tô acreditando Que o Brasil ainda tá assim, né? Nessa estrutura Mas é o país, cara Não fica sonhando, não Glamorizando a coisa Porque a verdade da estrada É poeira Eu tenho um manual da estrada Que eu lancei Que é o seguinte Viu comida, come Viu cama, dorme Viu van, entra Se você tivesse tripé Você sobrevive na estrada Se você cagar pra ele Você tá fudido Então, viu comida, come Porque daqui a pouco Pode não ter Você pode estar num lugar Que não tem nada inóspito Não tem bar Não tem nada Não tem nem água E você vai ter que Sobreviver àquilo ali, né? É o maior perrengue Que você já passou em estrada Assim Tem algum memorável? Não, cara A estrada Ela é toda estranha A gente já teve pra levar Porrada assim Num show Porque chegou atrasado A gente já teve pra apanhar Na churrascaria Porque a namorada do cara Ficou dando mole Pro frejá E o cara queria bater Em todo mundo A gente já passou uns sufocos Assim, né? Esquisitos mesmo, né? Uma vez o segurança do Barão Também Pegou um cara lá em Maceió Eu acho E o O cara ficou muito puto Assim na hora Falou Rapaz, como é que eu vou Pra minha casa agora Dizer pra meu filho Painho, o que foi isso? O que foi isso no seu olho? Painho Foi um cara que me deu Uma porrada Cara, o cara Queria matar o cara A gente teve que tirar o segurança Botar de rodoviária Pra ir embora Pra outra cidade Porque o cara já queria Pegar a polícia Pra matar o cara Aquelas coisas loucas Do Nordeste Então às vezes você Você tá muito fragilizado Ali dentro, né? Eu gosto muito do Duda Que é o empresário do Barão Desde 88, né? A gente fala um pouco Dessa relação Porque são poucos artistas Que tem uma relação Tão duradoura com o empresário A gente tem o Paralamas Com Fortes O Duda tá com vocês? Duda desde 88 Depois do Mária Rosa Furtado com Skank, né? É, furtado São raros os casos, né? O Duda é amigão mesmo, né? O Duda tem uma experiência fantástica, né? Que ele foi empresário Do Novos Baianos Itali Legião Urbana Frenéticas Mas, cara Muita coisa que deu certo Assim, o Duda tava ali por trás Desde a década de 70, né? E trabalhou no Morro da Urca Com a equipe do Nelson Mota também Noites Cariocas Que ali eu acho que ele pegou Conviveu com todo tipo de gente ali, né? Então ele Cara, ele é muito honesto Ele é muito seco, assim Seguro do que ele faz E ele não tira o Barão de casa E aquelas 15 pessoas Que andam com a gente Se ele não tiver certeza Que ninguém vai receber Vai ter o hotel pra dormir O dinheiro pra comer Eu não sei o quê Ele não bota em risco a turma Isso eu acho muito seguro e bacana E ele tem uma coisa Que ele fez comigo com o Frejá Que eu pensei assim Eu falei, cara Empresário Nenhum do mundo faria isso Quando o Barão parou a primeira vez Porque o Frejá Ia fazer carreira solo E o escritório A sociedade era eu, Frejá e Duda E os outros meninos Tinham percentuais Na arrecadação da empresa E aí O Duda chegou pra mim E falou Guto Goff Você tem um voucher De 3 mil dólares Da Varig De carga Que nós não usamos Quando a gente foi pra Expo Em Portugal Tinha aqueles Ganhava, né Essa coisa de Excesso de Aí me deu um voucher De 3 mil dólares Um pro Frejá E ficou com um pra ele Falei, cara Qual empresário Que com 10 mil dólares De carga Que eu nunca ia saber Que tinha sobrado De negociação Qual empresário Que ia fazer isso, cara? Toma aqui Isso aqui é de carga Da Varig Troca isso aqui Falei, pô O cara é honesto pra caramba Né, bicho? E aí foi ficando Foi ficando amigo Cada vez mais, né? E eu adoro, assim Porque ele tem 10 anos a mais, né? Duda fez 70 anos agora Eu fiz 61 Uma, 9 anos E eu gosto dessa sabedoria Da pessoa mais velha, sabe? Como também tento passar a minha Pra os mais novos Que vem muita foita Meu irmão, calma Não é assim, não E o Duda é um orientador também Pra gente nesse sentido, né? Às vezes passa pras pessoas Como pessimista Ou um cara que é muito seco Mas é uma pessoa muito bacana Muito educada E muito honesta E isso pra mim Foi o que me fez ser parceiro dele Assim há tantos anos, né? Porque desde 88 E eu continuo, né? Frejá já não está O Frejá tem outro empresário, né? Que é o Rafael Borges Mas o Duda, assim É uma pessoa que eu exijo, assim Que esteja comigo mesmo E falo com o Maurício Com o Fernando e com o Duda Não morram Porque o dia que um de vocês morrer Acabou essa porra Entendeu? Se eu morrer Se o Maurício morrer O Duda morrer O Fernando morrer Acabou o Barão Honestamente Eu não vou ter Saco de fazer com mais ninguém Se não for eu que morra Me diz O Ezequiel Porque você já tinha me falado disso antes E todos me falaram um pouco disso O Maurício Que ele era uma espécie De olhou pro Ezequiel Ele está dançando Ah, ô É que está bom É, ô Quando vocês não tem mais o Ezequiel Na história Vocês ficam imaginando Assim, pô Será que ele ia estar dançando Ou não? Não, porque o engraçado Assim, o Ezequiel Nunca foi um bailarino não Ele parece que é aquela pessoa Que dança pra caramba Não, né? Parece que ele ficava Não, quando ele se empolgava, né? Começava a curtir lá Do jeito dele Só que a ficha tinha caído Mas tem uma cena No estúdio Tão maravilhosa, cara Que é a gente Ouvindo uma música Seremos Macacos Outra Vez Que é do disco Carne Crua E ele já estava meio Viajando Aí ele começou a imitar o macaco Dentro do estúdio Curtindo assim Andando Igual o macaco Cara, uma hora Ele naquelas viradas Que ele dava Que a dança dele Era assim Inesperada, né? Ele dava a virada Cara, ele bateu na caixa Ele em S10 Aí a caixa cai em cima da mesa Clemente Com a quina Aperta um botão Aí daqui a pouco Fica só o baixo Bom, 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 bom Aí os caras O que ia acontecer? Tava a caixa Cara, a gente Cara, olha isso aqui Cara, genial E a outra história dele De estúdio Que eu adoro Assim Foi já em 2000 E onde é que foi? Aquele disco do Barão Quando a gente voltou Com o Frejá Depois da carreira solo Do Frejá 2004 A gente mixando o disco No estúdio Aí neguinho Não, porque o Bumbo Bota tal coisa no Bumbo Põe não sei o que no Bumbo Aí o Ezequiel já mamado Frejazinho Aí ele O que que é a Zeca? O que que é Bumbo mesmo? O cara produtor de disco O que que é Bumbo mesmo? E cara, isso aí A gente sempre curtiu Entendeu? Ninguém falava Ah, por que que ele é o produtor Ele não sabe o que que é Bumbo Ele não precisava saber isso Entendeu? Mas era um Era um balizador de vocês ali Cara, pra caramba Balizador Ele era o mecânico Que apertava o carro Entendeu? Que ali, ó Isso aqui tá estranho Um balizador mesmo De fazer a gente acreditar Também naquilo, né? Isso é genial Meu amor Falava assim Botando o dente pra fora, né? E aí a gente acreditava mesmo Ele dava Dava tônus pro Barão Dava poder pro Barão Mesmo o Zeca Porque ele tava por baixo Querendo fazer aquilo Parecer lindo pra todo mundo Por trás Que encontro, né? É demais, cara Ezequiel, pô É meu guruzão mesmo Porque eu gostava muito de sair com ele E a gente fez o livro do Barão juntos Aquele Porque a gente é assim Primeiro Então ele ia muito lá pra casa E a gente pra pensar no livro Almoçava juntos Eu ia sempre no almoço dele também Com um amigo dele intelectual Em Palema No Fazendola Que ele adorava almoçar no Fazendola E eu ia Ele Guto Goff Quer almoçar comigo E com o Joãozinho 31? Eu Mas Era um amigo dele Que é escritor, né? Publica livros e tal Que ele chamava de Joãozinho 31 Porque tinha o Joãozinho 30 Mas ele nunca contou pro amigo Que ele era Que ele era o Joãozinho 31, né? Eu falei Quero dizer que é muito calhosa Porque eu ia dizer que era um sacana Eu vou te contar uma história dele genial Assim Ele morava num prédio Que era o Covil lá O apartamento que era do Cazuza E o Cazuza deixou ele morar lá Usufruto, né? Até morrer Sem pagar aluguel Pagava condomínio Ele morava nesse prédio O vizinho quase dele de corredor Era o Paulo Vilaça Aquele ator Do Bandido da Luz Vermelha, né? Ezequiel gay pra caramba, né? Super gay E Paulo Vilaça também Gay pra caramba E tinha um faxineiro, Juruna Que era um cara fortão, assim Que esses caras que fazem limpeza, né? Com o cabelo cortado em cuia E o Paulo Vilaça era louco Pôr ele o Juruna Comentava com ele, né? Ezequiel tem um faxineiro aqui no prédio Que é uma maravilha O Juruna Um índio Parece um totem indígena Não sei o que Aquelas coisas De jogar confete e tal Aí o Ezequiel chega um dia O Paulo Vilaça Fala Paulo Você não vai acreditar Ele falou O que que é Ezequiel? Desci com baseadinho Na portaria Chavei o Juruna Pra fumar Olha a viagem, cara Aí ele Ah, é? E aí? Não, o Juruna fumou comigo Daqui a pouco eu peguei no pau dele Aí o Paulo, o quê? Jura? Juro O Juruna é uma delícia Não sei o que Me beijou muito Não sei o que Aí o Paulo foi pra casa Ouvi a história O Paulo que gostava Cara, passou um tempo O Paulo Apertou um zinho Foi lá Aí eu Oi, Juruna Tudo bem Ah, tudo bem, seu Paulo Como é que é? Ah, quer fumar um zinho comigo? Ah, tudo bem Não sei o que Aí fumaram Aí o Paulo Puf, o que é isso? O que é isso, seu Paulo? Não sou disso, não Então o Ezequiel era sacana pra caralho Inventou uma história, né? Pra saber que o outro Ele fazia essas, né? Inventava pra caralho E o Ezequiel tem uma também Que eu adoro Quando ele pegava o avião Pra ir pra Nova York Com o Leonardo Neto Que era amigo dele Outro grande empresário No filme do Barão tem isso Falava, olha Eu vou pra Nova York Com você Vou voltar Vou contar as minhas histórias E você não vai desmentir Nenhuma dela Porque era tudo mentira mesmo Ele contava as histórias Eu não encontrava com o Mick Jagger Descendo coisa Tava o Lou Reed Tomando um suco Não sei aonde Aí ele batia um pau Cara, tudo mentira Mas já avisava o amigo Quando eu voltar Você não vai me desmentir Em nada Que ele era um ficcionista Ficcionista Ele escrevia a música Como ficção mesmo Inventava coisas Pô, mas você fala Do disco tal Não sei o que Ele fala Ah, que tudo mentira Não sei o que Ele tinha essa capacidade De brincar mesmo Com o universo Porque isso aí também Tá por trás O ouvinte O fã Ele também viaja Igual você ouvir Ouvir telenovela No rádio Como é que aquilo Te leva pra lugares Que você Inimagináveis Ou quando você Lê um livro também Que você consegue Enxergar Coisas assim E fala Caramba Mas é esse poder De você também Brincar com a coisa Da arte E iludir também E o documentário Do Bob Dylan Como é que chama Rolling Thunder Esse eu não vi Ah, você tem que ver Rolling Thunder O Scorsese Falou com ele Cara, eu tenho um material Gravado teu Desde lá de 1970 e tal Daqueles shows Vamos lançar isso Olha o Bob Dylan Que maluco Ele falou assim Eu quero botar depoimentos De pessoas que estavam Na época Ao Bob Dylan Falar pra ele Vamos fazer Só que nós vamos Ter depoimentos Verdadeiros De quem era Membro da equipe E depoimentos Falsos De pessoas Que nunca viram Aquilo Mas vão estar Dizendo ali Que viram Que foram no show Tal E que eu tava Com a roupa tal E que aquele dia Cara Aí o documentário Ganha uma proporção Porque você não sabe Mais o que é verdade O que é mentira Aí tem a Sharon Stone Falando que o Just Like a Woman É pra ela Que ela tinha 15 anos E ele não revela Que a mãe dela Era fã do Bob Dylan Não, ninguém sabe Que é admitido De verdade Aí tem o cara Que é empresário Que fala que alugava Não sei quantos quatro Não sei quantos A genialidade do cara Cara, olha o Dylan A mexida A pílula que ele joga Ali na ideia dos corcitos Que era só mostrar aquilo E aí fica essa dúvida Olha que coisa legal Aí a Sharon Stone Fala que a mãe dela Ela era fã do Dylan Levou lá no show E que elas foram no camarim O Dylan ficou louco com ela Com 16 anos Que pode ver Essa garota linda E fez o Just Like a Woman Compôs pra ela O caramba Nunca saberemos Se é verdade ou não Genial, né? Bacana Ó, a nossa ampuleta Já foi pro saco Só que você tem o teu disco E caramba O seu disco Vamos terminar falando dele? Vamos Eu tenho quatro discos solo, né? Primeiro de 2012 Alimentar O segundo de 2016 Chamado Bem O terceiro Chamado Caos De 2020 Pré-pandemia O Caos Mas tem um que saiu agora pouco, né? Que é o Saiu um agora semana passada Que é o Respirar O Ezequiel O que ele achava dos álbuns solo? Cara, o Ezequiel Ele morreu antes do meu primeiro álbum solo Eu acho Saiu E tem uma música que eu fiz pra ele No primeiro disco Que se chama Oração Que é uma letra que eu adoro Assim, que fala Deus proteja esta casa Até o fim Não dê férias pro meu anjo Antes de eu cair E fala assim, cara Oração ele tem qual? Oração tá no primeiro No Alimentar Uma música linda, cara A música que lê pra mim O Alimentar tá como se fosse 2021 É, porque eu só lancei Eu só lancei depois Aí ele não entrou com a data de 2012 Mas é o primeiro Oração Quer botar? Uma música louca Tem a Cristina Braga na harpa Você fez pra ele Fez pra ele Letra e música, né? O Bruce R no baixo Também adoro Tocando baixo acústico de arco, ó Disco solo é bom Porque pode tudo, né? Arpista Eu levei uma harpa de Kombi Pro estúdio Com a Cristina Braga Olha a letra Ele já doente, né? Eu acompanhei muito A decadência dele A gente não tá preparado Pra ter um clima meio rec Que nos proteja esta casa Até o fim Não dê férias pro meu anjo Antes de cair Há muito tempo nesta estrada E eu nunca te perdi Fala pra Deus, ó Há muito tempo nesta estrada Mas do que você pudesse Garantir pra mim Fala pra Deus, né? Eu tô há muito tempo nesta estrada E nunca te pedi Com esta Estou fraca Uma trompa Só discosolo mesmo Não acho graça Não tenho pressa Pra mais nada Com o lance Com o lance meio Joe Williams, né? Essa trompa, né? Ter meus amigos perto Água no meu deserto Morrer no meu marco Muito ali no fim da vida dele Muito Aí o... Mas aí ele já se ferrando, né? Eu já não sou mais tão esperto E o Ezequiel tem uma coisa dele Assim, duas cenas que eu me lembro Ele muito doente Eu levei aquele filme gay Bruno Bruno Que é o cara que fez Borat também Que ele é um estilista E ele inventa um termo de velcro Aí ele vai receber o prêmio Ele fica grudado na cortina Não sei o que lá Cara, mas a gente ficou uns 40 minutos rindo Mas o filme é muito engraçado Bruno, o que chama Cara, aí uma hora ele rindo, rindo Ele Eu tô gostando dessa merda Eu não aguento mais rir Aí tá legal Aí eu atendi, né? Tirava, já doente E aí, cara Tomando uma cerveja assim Ele morava no Pavãozinho, né? Na rua São Romão Tomando aquela heilingue de garrafa Assim, te bebendo sempre Aí ele acaba a cerveja Ele faz assim, Clemente Com a garrafa Vuf Mandou pela janela Atrás da cama dele Aí eu Ezequiel, você tá maluco? Pobre, adora lixo Aí eu fui ver Eu falei Ezequiel, pelo amor de Deus Como é que você joga a garrafa Assim, de costas Aí eu fui olhar Era coisa do morro O cara tinha uma língua De lixo Todo mundo jogava Ele muito Bukowski já, né? Daquela coisa Um cara muito Muito vivido, né? Mas aí que eu falo Uma frase pra mim Que me marcou muito Assim, ele falou assim Guto O dia mais feliz da minha vida Foi o dia que papai morreu Aí eu Engoli aquilo Assim, a seco, né? E depois eu fui entender, né? Ele era de Belo Horizonte Gay O pai não Não devia aceitá-lo Nessa condição Então, na hora Que o pai dele morreu Foi a hora que ele Deslumbrou Se libertou Foi pra São Paulo Começou a andar Com os amigos gays Viver aquela vida aí Então, acho que Enquanto o pai tava vivo Ele se reprimiu Entendeu? Eu senti isso, né? Agora é uma frase linda, né? Mas é triste a beça, né? O dia mais feliz da minha vida Foi o dia que meu pai morreu, né? Mas é pras pessoas Entenderem ele assim, né? Então, o... A gente não teve mestres Fracos, não, né? A gente realmente conviveu com... Eu fui muito amigo dele Até o final, assim, né? Eu adorava Ele gostava de comer Lá em casa também E comecei a sair eu, ele e o Rodrigo Pinto Também, por causa da coisa do livro A gente ia comer ali na lojuteria Delangolo, ali em Panema E ele já tava assim, pô Derrubava tudo Caia vinho Caia... Já tava... Não tava podendo sair mais, né? Mas eu peguei bastante Essa fase dele, assim, final, né? E levava empadinha pra ele Dali do caranguejo, né? Que ele adorava também Chegava do lado, assim, com as empadinhas Ah, que maravilha Então, que era uma coisa bacana Foi muito linda, né? É, foi bacana Foi amizade mesmo, né? A gente teve um produtor Que amou a gente mesmo E a gente amou ele de verdade Como a gente amou o Cazuza Amou todo mundo Mas é isso Vamos falar do meu disco Do último Vamos falar do último disco Respirar Então, Respirar, Clemente É o quarto álbum Meu solo Ih, que maneiro Parceria minha com Arnaldo Brandão A entrevista mais sexo, drogas e rock'n'roll desse canal Será que foi? Não acredito Ah, com Arnaldo Ah, com Arnaldo Ainda bem que não foi a minha Ainda bem que não foi a minha A tua não teve nem sexo, nem drogas Só rock'n'roll Só rock'n'roll Maravilhoso Maravilhoso O... O fogo alimento sexo O sexo alimento espírito O espírito alimento... Quem gravou aí? Quem gravou? Eu, Arnaldo Brandão Eu de bateria Baixo é ele Baixo, Nani Dias na guitarra E depois eu peguei a base do estúdio Que é meio jazzista E em casa eu botei esses elementos do hip hop, né? Programei essa bateria, tá vendo? Aí é o vivo, ó Aí metal já é tudo virtual em casa Ó, aí botei esse lance meio rap, né? Buscar alimento o império O império o alimento o sábio O sábio o alimento o esperto O esperto o alimento o estômago O estômago o alimento o certo A parceria de vocês foi como? Eu e Arnaldo Cara, eu sou fã do Arnaldo demais, né? Eu penso muito E eu queria muito fazer uma música com ele E tentei fazer uma eu, ele e Jorge Rael Mas o negócio não andou Aí eu falei, pô, vou pegar essa letra Que é o Quem Alimenta Quem, né? Que é a hora que a cobra morde o rabo, né? Começa a cadeia, né? Quem Alimenta Quem, né? Você põe na tua mesa Quem tá te alimentando, né? É a minha história que te alimenta? Ou é você me dar o problema Eu contar a minha história que me alimenta? Como é que é isso? A compreensão do mundo, né? Então Arnaldo é muito inteligente E eu acho essa letra também Bem fora dessa letra clichê Brasileira atual, né? Que essa galera toda tá fazendo aí, né? Então eu falei, cara Tem que ser o Arnaldo Que eu acho que ele dá valor A esse tipo de poesia mais séria Assim, né? Mais contundente, né? E aí foi com ele Eu adoro muito a composição, né? E aí fui ver o show dele também Adorei, né? Cara, eu sou fã O Hanon era legal Eu sou fã E aí nesse disco Não tem letras só minhas, né? Tem letra também do Mauro Santa Cecília Que é o poeta do Por Você, né? O letrista do Por Você Outro grande parceiro, né? Maravilhoso Botafoguense Qual é a que você fez com ele? É a segunda Fôlego Que... Aumenta essa porra aí, Clemente Que celular é esse? Aê, garoto Quem manda é o Renatinho, pô Bota a sua, hein, Renato? Porque eu gravei esse disco todo na pandemia Então algumas coisas começaram a parecer essenciais pra mim, né? Todo mundo de alguma forma respira Todo mundo de alguma forma inspira Todo mundo de alguma forma Tudo sentido triplo, né? Todo mundo de alguma forma Expira, expira Prazo de validade Expira Todo mundo de alguma forma Se cria Se cria Fala da coisa de respirar, né? Respirar Respirar bem Respira 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 MPB O arquiteto É, o poema do Mauro Eu coloquei alguns ajustes na letra, né? E ele... Na época ele falou Pô, mas não respirar que é importante Quer ver? Aí Comer e beber Também não dá para ficar sem Porque ele queria que o destaque fosse pra eu respirar, né? Mas comer, beber, né? Dormir, respirar Tudo isso é essencial, né? Eu acho que o período da pandemia Quem gravou isso? Sou amigo meu da Tijuca Cláudio Gurgel Respirar Legal que você arrumou uma colocação de voz bem interessante, né? Porque a minha voz é muito grave, né? É tipo... Aliás, o Nani Dias queria muito trazer ele aqui Vale a pena, hein, cara? Ele é um cara genial Super Olha lá que maluquice Parece que eu estou no México Então quer dizer, eu estou ligado em fazer uma música diferente, sabe? Eu não estou afim de copiar as coisas que estão certas Eu quero deixar a minha identidade também na forma de propor, de escrever, de produzir, né? Quero fazer uma música diferente sempre Cada vez mais diferente, sabe? E aí o disco vai, né? E aí o disco vai, né? O... Hoje eu acordei com o sonho Sem vontade de acordar Mas cantando uma oitava diferente, né? Do que o pessoal do rock canta, né? E só deixou pra mim Olha o Jorge fazendo back E aí também estão eu, Arnaldo e Jorge aí nessa E o Nani no violão, ó Olha o Jorge, parece um garoto, né? Como ele ama... Maravilha Ama tocar, ama subir no palco O Jorge tá fazendo tudo, né? Tudo, bicho O Jay, com não sei o que Daqui a pouco tá aí dentro do avião tocando Energia maravilhosa É, ele tem muita energia, hein, cara? O certo é que eu estou vivendo O cara é muito especial, né? Muito, muito legal É um dos grandes amigos que eu fiz na música, né? Que eu gosto muito mesmo Ele tá na lista, com certeza E é engraçado que o próprio Kid, né? Tem aquela saída do Leone Que também era um cara de uma caneta maravilhosa E eles se readaptaram ali E só fizeram singles, né? E a Paula virou letrisa Virou Baita dupla Jorge e Paula, né? Mas nesse disco eu fiquei feliz, assim De ter uma letra do Mauro De ter uma letra do... Do... Cazuza Qual era? Essa é o bilhetinho Porque geralmente eu não gravo, cara As coisas dos outros, né? Eu gravo só minhas músicas, né? Então achei bacana também Sai um pouco do meu universo Botar o Mauro Botar o Cazuza Botar o Rodrigo Pinto também Tem uma letra dele aí Que é qual? Quer ver? Como é que chama? Lista de compras Amor total Coração solidário Lista de compras é Com Beat Combras tocando Eu adoro também Que mostra também um pouco do meu deboche Quer ver? Bota aí o Lista de compras Olha só Que maravilha Você leva isso pra estrada? Não Ainda não fiz não, né? Mas eu tô a fim de fazer Olha o Beat Combras Aquela banda que toca em Copacabana Na praia, já viu? Não Embaixo do sol Não Eles tocam na rua Ah, é? São figuras os caras Fazer a minha anarquia tá aí Quer ver a letra? É uma letra inesperada, ó Pimenta, cebola, tomate, alho Arroz, feijão, carne moída Miojo, manteiga, queijo, coalho Hambúrguer, pão de forma, margarina Palmita, azeite, manjericão Alface, repolho, couve-flor Torrada, geléia, patê de atum Água, vinho, tinto, água ardente e rum Laranja, pera, uva, maçã Banana, lamão, terceiro, romã Pterrada, cenoura, chuchu Linares, gelatina, fubá, proa, viu? E a soberanidade dos caras é legal, né? Olha que massa, cara Carne de vaca, carro é camarão Peito de frango, sardinha, salmão Doce de leite, queijo, marcas agrião Pão de queijo, sassão Se divertir, né? É bom, cara Sem necessidade de ser E todo mundo vai ao supermercado, né? Todo mundo faz compra, né? Todo mundo faz lista, né? Aqui a gente vai comprar Aí, você sabe que tem uma música do Tim Com a história do Tim Maia, né? Vou te contar Que o Mauro Cenice chegou de viagem Falou pra mulher dele Ó, amor, eu tô cansadão, vou descansar Se alguém me ligar, você anota o recado Não me chama, não Aí o Tim Maia ligou pra casa dele Pra chamar pra uma gravação, alguma coisa Que ela vai Alô, boa tarde Ah, boa tarde, tudo bem? É, o Mauro Cenice está O Mauro Cenice Quero falar com o Mauro Cenice Aí a mulher, olha Ele tá dormindo Chegou de viagem O senhor não quer deixar um recado? Eu posso anotar Ah, é? Pega o papel aí, então Aí ela pegou o papel Pegou a caneta Anota aí Dois maços de couve Dois quilos de feijão Carne seca Paio Tem que dar uma receita Na feijoada Desligou o telefone Um pra caralho Esses personagens Esses personagens são maravilhosos Maravilhosos, né? Sem nem se o mundo comporta Esse tipo de gente mais, né? Você conhece a história do Laudir de Oliveira? Não Do que ele tocava com a Elza Soares Aí falou que a Elza Começou a entrar numa com ele De curtir ele assim Pô, você é bonitão Não sei o que Aí ele, caramba Falou, mas onde se trabalha Não se mistura as coisas, né? E ela caindo pro lado dele E se esquivando e tal Foram parar num centro de candomblé Lá, um terreiro Aí tá lá O atabaque começou a comer Eles lá naquela roda no centro Daqui a pouco a Elza pega um santo Começou indo pro lado do Laudir Pegou do lado dele Laudir Come Elza Maravilha Essas histórias Maravilhoso Ela era muito rock'n'roll, né? Mas ninguém conta, né? Porque outro dia a gente foi no programa do Mion Aí tinha que contar uma história do Barão engraçada A gente começou a procurar Falei, não tem Toda a história do Barão Ou tem droga Ou tem uma putaria misturada Tem um negócio Tem coisa muito engraçada, né? É, mas no Mion não é o lugar certo pra contar Não é o lugar certo Eu contei O Luiz Fernando Carneiro O Luiz Felipe Carneiro Tá fazendo o livro do Cazuza, né? Ah, ele que tá fazendo? Pô, que legal Aí o... Vai pegar depoimento e tal Falei, cara, ó No teu livro eu vou ter que contar essa história do Cazuza Aí o cara Mas que história? Não, o Cazuza falava Que pau Era pra comer cu Porque se fosse pra comer buceta Tinha formato de peixe Aí ele começou Que frase É uma frase genial Mas assim, absurda, né? Isso ninguém vai contar no programa do Mion É isso aí, galera Valeu Irmão Maravilha, Clemente Obrigado Muito obrigado, velho Te agradeço demais Parabéns pelo teu trabalho Fiquei muito feliz de ter vindo aqui Tentei me segurar um pouco Mas falei Merda pra caramba Não, mas pô Pelo amor de... Você não tem direito Não, essa eu não vou ver Valeu, valeu Gente, eu amei Porra Ter esses caras na minha frente É sempre um privilégio Obrigado mais uma vez UBC A gente se vê no próximo vídeo Valeu